É isso aí pessoal, chegamos ao nosso décimo oitavo vídeo sobre a história da filosofia dessa obra do Nicolás Abanhanho e hoje já vou falando pra vocês aí, se prepara porque o vídeo é longo, já aí vai, prepara a pipoca, vai lá, pega o cafezinho, ó, já tô tomando meu café aqui, tá até saindo fumaça aí na frente de vocês aí, porque o negócio você vai longe, ó, agora são duas e meia da tarde aqui, tô num sábado, 14 de outubro, duas e meia da tarde, vamos ver que horas que a gente vai terminar esse vídeo aqui, mas é isso aí, ó, o trabalho do pensamento é esse, a gente lê, a gente estuda, a gente questiona as ideias e por aí vai, a gente faz isso por amor, nunca vou esquecer um amigo meu que era médico, que ganhava bastante dinheiro e depois se matou, ele se matou, é verdade, essa história é triste, né, mas faz parte, ele vivia falando pra mim, William, eu prefiro ler Hegel, passar minhas férias estudando Hegel, nunca vou esquecer que ele falou isso, estudando Hegel do que viajar, conhecer o mundo, meu negócio é filosofia, meu negócio é o livro, meu negócio é leitura, e eu sou mais ou menos assim também, ó, essa obra aqui do Nicolás Abanhan, quantas vezes já não li esse livrinho aqui, esse livrinho aqui, tá tudo amarelo já de tanto que eu li ele, mas a gente faz isso porque a gente ama, porque é legal, ficar gravando aí quase duas horas de vídeo, não sei se vai dar duas horas, mas pelo conteúdo acho que vai ser bem longo. Vamos então falar sobre Parmênides, Parmênides, já vou falar pra vocês, é meu filósofo antigo preferido, é o que eu mais gosto, é, o cara é fantástico, o cara é diferenciado, o cara é maravilhoso e as ideias do Parmênides, eu estudei outros tipos de filosofia, filosofia na Índia, no Japão, na China, não encontrei paralelos, eu encontro um pouco de paralelo assim com uma leitura que eu faço do Zen Budismo, mas é uma leitura minha, mas chegando o momento ali eu vou explicar pra vocês, se é que eu vou lembrar, se é que esse vídeo não vai me deixar doido, porque duas horas aí falando de Parmênides, vamos ver, mas vamos ver o que que vai dar, fechou? Esse trabalho pessoal, falando pra vocês, é, ele não é um trabalho de leitura da história da filosofia solitário, porque que eu coloco esse textão aí na tela, pra que vocês também vão lendo, vão acompanhando, pausem o vídeo, leiam primeiramente, se tiverem alguma dúvida, pensem, anotem e depois assistam o vídeo com as minhas explicações, se puderem, adquiram a obra, é maravilhosa, sei que não é fácil de adquirir, se puder compre na Amazon, tem a disponibilidade da obra e por aí vai, fechou? Então não se sinta só, ao estudar, ao assistir esse vídeo, ao ler a obra, você tá discutindo comigo também as ideias aí do autor, isso aqui não é uma novela, pra você ficar assistindo ali, se deliciando, isso aqui é um trabalho, hoje nós estamos trabalhando, é dia de trabalho, trabalho do pensamento, então pega um caderninho, faz anotações, manda as dúvidas aí no comentário, que se eu puder responder eu respondo e por aí vai, fechou? Parmênides, aula 16, vamos ver qual que são as referências aqui do Nicolás Abanhaio, tem referência ou não tem? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, vai aparecer ou não vai? Ih, não quer aparecer, não quer aparecer, opa, apareceu! Então os fragmentos de Parmênides lá em Diels, o Diels, excelente autor aqui que a gente já vem comentando há bastante, depois eu vou falar sobre as biografias daí lá no finalzinho, quando a gente terminar a história da filosofia antiga, deixa eu ver, o Reinhardt também, o Werner Jäger, o Anter Steiner, e por aí vai, então beleza, então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que Parmênides traz aqui pra nós. O fundador do eleatismo é Parmênides, então nas aulas anteriores eu havia falado ali pra vocês que atribuiu-se durante muito tempo que a escola do pensamento eleata, ou essa escola aí do pensamento de Eleia, ela adivinha lá com o Xenófones, mas na aula anterior a gente viu que provavelmente Xenófones não foi o iniciador dessa escola de pensamento, então depois dentro de vários anos, vários séculos da história da filosofia, acreditava-se que quem havia começado essa escola foi o Xenófones, isso devido à interpretação de Platão e Aristóteles, mas depois que foram aparecendo os fragmentos, outras histórias, outras narrativas, percebeu-se que na verdade, provavelmente o fundador do eleatismo é realmente o Parmênides e não o Xenófones, embora a gente tenha visto na aula passada que muitas das ideias dos Xenófones vão encontrar eco ali no pensamento da escola de Eleia. A grandeza de Parmênides é desde logo evidente pela admiração que suscitou em Platão. Platão, a gente vai ver também lá nas aulas 50 e alguma coisa, que de certa forma ofereceu o título de um diálogo ao Parmênides devido à tamanha admiração que o próprio Platão tinha a Parmênides. Então Platão é um gigante dentro da história da filosofia e vai lá e coloca a Parmênides como um mestre. Este fez dele a personagem principal do diálogo que marca o ponto crítico do seu pensamento e que é dedicado a ele. O diálogo Parmênides é o diálogo do último período de Platão, o período ali da maior maturidade do pensamento de Platão e vai marcar um ponto de virada ali daquilo que Platão já vinha defendendo nas obras anteriores. Para você ter uma ideia, o Parmênides ali vai discutir com Sócrates. Praticamente ali todos os diálogos de Platão, aparece Sócrates como personagem discutindo com outros interlocutores. Mas de maneira geral, Sócrates sempre vencia esses debates, essas argumentações. Só que no Parmênides é diferente. O Parmênides coloca o Sócrates no chinelo. Então é uma coisa interessante ver ali o Parmênides vencendo o Sócrates na argumentação. E isso se deve justamente à admiração que Platão tinha pela figura de Parmênides. Eu falo pra mim, eu não sou ninguém, mas eu conheço bastante da história da filosofia, tanto ocidental quanto oriental. E falo pra vocês, Parmênides é um filósofo diferenciado por aquilo que ele defendeu, por aquilo que ele trouxe pra mim, o meu filósofo preferido ali da história da filosofia antiga é o Parmênides. Platão aponta-o em outra parte, também no Teeteto, como venerando e terrível há um tempo. Ou seja, Parmênides é digno de veneração e é terrível. É aquele filósofo que justamente o cara pensa. Você vai debater, você vai discutir com ele. O que vai acontecer? Você vai perder. Vai perder por causa das ideias do cara. O Sócrates perdeu no Parmênides. E provavelmente você também vai. A gente vai discutir com o Parmênides e a gente vai perder na argumentação. Porque Parmênides é fantástico. O cara é diferenciado. Quem foi Parmênides? Parmênides era cidadão de Eleia, ou Velha, colônia fossense, situada na costa da campanha ao sul de Paestum. Isso aí acho que se refere atualmente à atual Itália. Paestum é o sul, na verdade, da Itália até onde eu saiba. Então Eleia, ou Velha, é uma cidade que ficava justamente ali naquilo que viria mais tarde ser chamado de Itália. Segundo as indicações de Apolodoro, que coloca o seu florescimento na Olimpíada de número 69, teria nascido em 540, 539. Então naquela época era comum a gente associar, os autores associarem ao nascimento, ao florescimento dos autores em períodos, digamos assim, de fácil reconhecimento. Porque não existia, digamos assim, um calendário ali igual ao nosso. Na verdade o nosso calendário é o calendário gregoriano. E naquela época, obviamente, não era esse tipo de calendário. Então geralmente se associava o nascimento, o florescimento, o pertencimento de um determinado autor a algum evento histórico, a algum período histórico. Ah, foi o tal eclipse de tal dia, foi os Jogos Olímpicos, foi isso, foi aquilo, foi a queda da cidade e por aí vai. Então Apolodoro teria colocado que ele nasceu ali por volta, teve o seu florescimento por volta ali da Olimpíada de 69. Mas essa indicação opõe-se ao testemunho de Platão, segundo o qual Parmênides tinha 65 anos quando acompanhado por Zenão, veio a Atenas e encontrou-se com Sócrates, então muito jovem. Então isso foi discutido lá, foi trazido por Platão e Parmênides, no Teto e no Sofista, né? São diálogos ali de Platão. Então provavelmente essas datas não batem muito, porque Parmênides já era velho, já tinha 65 ali quando se encontrou com Sócrates, o Sócrates novo. Então provavelmente essas datas ali não batem muito. Dada a grande elasticidade das indicações cronológicas de Apolodoro, não há motivo para pôr em dúvida o rebatido testemunho de Platão. Daí deduzia-se como provável que Parmênides tenha nascido por volta de 516, 511 a.C. Então é uma data mais provável por o nascimento de Parmênides, ali por volta de 516, 511 a.C. Aristóteles cita dubitativamente a indicação que Parmênides tenha sido discípulo de Xenófanes. Então, de certa forma, parece que tanto Platão quanto Aristóteles teriam colocado a ideia que Parmênides havia sido discípulo lá do Xenófanes, como a gente já viu na aula anterior. Mas, uma vez que é de excluir, como se viu, que Xenófanes tenha fundado uma escola em Eleia, a indicação aristotélica não significa provavelmente outra coisa, senão que Parmênides retomou a direção de pensamento iniciada por Xenófanes. Então a gente viu ali que devido às andanças do Xenófanes, ele era como se fosse um rapsodo, ele cantava os seus poemas ali, viajou pela Grécia inteira, e ele não ficava muito tempo em um determinado lugar, ia passando por um ou por outro lugar. Então, provavelmente, ele não deve ter iniciado uma escola, uma escola filosófica, como a gente viu. Ela requer tempo e ela precisa também ali de um ato de companheirismo. Os filósofos antigos, eles eram todos companheiros de uns dos outros dentro das escolas. O Tales era professor e, ao mesmo tempo, companheiro de Anaximandro. Ali dentro da escola de Pitágoras também você tem uma espécie de companheirismo, embora Pitágoras seja visto quase como uma divindade, mas, de certa forma, para você fundar uma escola em pensamento filosófico, você tem que ter uma relação entre ali o mestre e o discípulo. Há uma troca entre esses dois. Interessante que uma obra do Foucault, do último Foucault, vai justamente tratar sobre a questão da parrinsia, que é, digamos assim, uma ética do falar da linguagem e por aí vai. Mas mostra justamente a relação das escolas antigas dessa relação entre o discípulo e o mestre, que é uma coisa muito bonita, muito bela dentro da história da filosofia. Eu fui professor por nove anos, hoje eu não sou professor mais do Estado, e durante nove anos eu percebi que dava para ter algumas relações de companheirismo com alguns alunos, com alguns estudantes, mas a maioria, na verdade, dos estudantes e a maioria também dos professores não queriam ter essa relação de companheirismo. Na verdade, muitas vezes o professor entrava na sala de aula, dava a sua aula, ia embora, não queria nem saber do aluno. Então, dentro... E também o oposto, né? O estudante vai lá para a sala de aula e não se preocupa com a figura do professor. Então, dentro dessas escolas antigas é diferente, porque há uma relação de companheirismo. E, provavelmente, o Xenófones, por causa dessas andanças, dessas viagens, ele não teve tempo de ter essa relação de companheirismo com alguns autores ali, e justamente por isso, provavelmente não fundou a sua escola. Mas, o que pode ter acontecido é Xenófones ter dado uma orientação e Parmênides ter, justamente, iniciado a sua filosofia, a sua especulação a partir dessa indicação. É como talvez se Xenófones tivesse mostrado um caminho e Parmênides tivesse pego esse caminho e seguido ali por vias próprias. Para mim, Parmênides é muito mais profundo que o Xenófones. Mas é claro que é até injusto dizer isso, porque o que a gente tem de Xenófones é muito pouco e não dá para fazer essa comparação. Mas, aquilo que Parmênides cria dentro da história da filosofia, que é uma investigação metafísica, uma investigação ontológica, uma coisa que não é qualquer pessoa que pode fazer. Não é qualquer pessoa que vai ter essa visão sobre o ser, sobre a realidade. Então, provavelmente, o Xenófones só iniciou algo que Parmênides depois viria a desbravar. Segundo outras tradições, isso aqui lá em Diógenes Laércio, Parmênides foi educado na filosofia do Pitagórico Amênias e seguiu vida pitagórica. Então, provavelmente, Parmênides esteve ali como um instrutor, um filósofo pitagórico, e teria vivido ali aquela vida pitagórica que nós já discutimos no capítulo anterior sobre a escola pitagórica. A gente vai ver também que dentro da filosofia do Parmênides, no poema que ele escreve, a gente pode perceber que o estudo, a educação e o conhecimento, eles permitem o homem atingir o caminho da verdade. E talvez essa seja a influência do pensamento pitagórico aí na filosofia que Parmênides vai desenvolver. Mas eu vou comentar sobre isso mais tarde, se é que eu vou lembrar. É o primeiro a expor a sua filosofia num poema em hexâmetros. Então, a gente sabe que o Parmênides é o primeiro a expor uma filosofia verdadeira em forma de poema. O Xenófones também escrevia poema, mas seu poema não era de natureza filosófica. Era de natureza satírica, era de natureza lírica, e tinha conotação filosófica, mas não era filosofia pura, como é o poema de Parmênides. O poema que a gente tem de Parmênides, os fragmentos que nos restaram, mostram que esse foi o primeiro poema filosófico da história da filosofia no Ocidente. Xenófones também expuseram em versos as suas ideias filosóficas, mas de forma ocasional, entremeando-as nas suas poesias satíricas. Foi o que eu acabei de falar aqui. Então, Xenófones também escreveu sobre esses poemas, mas não é de natureza puramente filosófica. Anaximandro, Anaximenes e Heráclito haviam escrito em prosa. Então, outros autores ali, o Anaximandro é um dos primeiros autores a escrever um pouco ali sobre filosofia. E tanto Anaximandro quanto Anaximenes e Heráclito teriam escrito em prosa, não em verso como escreveu o Parmênides. O exemplo de Parmênides será seguido somente por Empédocles. Empédocles é outro filósofo que a gente vai ver daqui a pouquinho, daqui a umas quatro ou cinco aulas, que também vai escrever em forma de poema, igual o Parmênides. Do poema de Parmênides, que provavelmente só em data posterior foi designado com o título Acerca da Natureza, restam nos 154 versos. Então, era comum naquela época, de certa forma, depois os autores batizaram essas obras com o título Acerca da Natureza, sobre a natureza, quase todas as obras têm esse nome. E o que a gente tem aí dessa obra em verso são 154 versos que acabaram sobrando. O poema dividia-se em duas partes. Quais são as partes? Primeiro, a doutrina da verdade, que é a aletheia em grego, e a doutrina da opinião, a doxa. Então, o poema se divide em duas partes. Uma parte que vai falar da aletheia, que é a verdade, e outra parte que vai falar da doxa, da opinião, Parmênides vai contrapor verdade e opinião. Então, um dos objetivos ali da filosofia de Parmênides é mostrar qual é a relação entre verdade e opinião, qual é a natureza da verdade e qual é a natureza da opinião. Nesta última parte, Parmênides expunha as crenças do homem comum, propondo-se, porém, realizar sobre elas um trabalho de avaliação e normativo. Então, Parmênides vai se debruçar tanto sobre a verdade quanto a opinião. E quando ele trata da opinião, ele vai expor as crenças do homem comum, ou seja, do homem do dia a dia, mostrando como é o pensamento desse homem, desse dia a dia. Por que ele pensa? Por que ele age dessa forma? Que tipo de mundo ele está vendo? E aonde ele vai chegar com essa forma de pensamento? Então, ele vai ter um trabalho normativo e avaliativo sobre o homem comum e a forma como ele pensa. Também isto aprenderás, como são verossimilmente as coisas aparentes para quem as examina em tudo e para tudo. Então, ele escreve lá no poema que a gente vai aprender como as coisas aparentes, elas são verossímeis, ou seja, elas parecem verdadeiras. As coisas que nos são dadas ali pela aparência, pelos sentidos, nos parecem verdadeiras. Parece que tudo é verdade, mas na verdade a gente vai ver que não é. O que a gente vê que é dado ali pelos sentidos, que é justamente o caminho da opinião, não é verdade. Mas é somente ilusão, é somente, digamos assim, o engodo. Mas a gente vai ver isso conforme a gente vai vai lendo aqui a nossa obra. Por conseguinte, Parmênides apresenta um conjunto de teorias físicas, provavelmente de inspiração pitagórica. Então, além de Parmênides ter falado nessa obra aí sobre o caminho da doxa e o caminho da Aletheia, o caminho da verdade e da opinião, também parece que Parmênides teve algumas especulações físicas. E essas especulações físicas, na verdade, tem um cunho ali fortemente pitagórico, porque, como eu já havia falado para vocês, ele foi discípulo de Amênias e provavelmente levou uma vida ali pitagórica. Mas, o que Parmênides fez para a história da filosofia é muito maior que simplesmente pesquisas relacionadas ao cosmos, a física, porque Parmênides abre um campo de filosofia novo, que é a metafísica ou ontologia. Ao dualismo do limite e do ilimitado faz corresponder o da luz e das trevas, que, porventura, não era desconhecido dos mesmos pitagóricos. Então, Parmênides, ali, nas suas discussões sobre física, vai falar sobre o dualismo entre limite e ilimitado, trevas e luz, que é o que a gente já discutiu dentro da filosofia do pensamento pitagórico. Ou seja, até agora, nenhuma novidade. E considera a realidade física como um produto da mescla e, ao mesmo tempo, da luta destes dois elementos. Então, vai mostrar que a realidade física é justamente uma junção do limite e do ilimitado, da luz e das trevas, e é, ao mesmo tempo, a luta entre estes elementos opostos. Também nenhuma novidade sobre aquilo que a gente já viu ali do pensamento pitagórico. A oposição entre estes dois elementos foi interpretada, a partir de Aristóteles, como oposição entre o quente e o frio. Então, a partir de Aristóteles, vai-se fazer a leitura de que estes princípios, que, na verdade, formam a realidade limite e ilimitada, etc., luz e trevas, na verdade, pode ser interpretado como se fosse uma oposição entre o quente e o frio. A natureza quente e fria das coisas vai formando e vai moldando a realidade. Parmenides, diz Aristóteles, toma como princípio o quente e o frio, que ele chama, por isso, fogo e terra. Então, ele identifica fogo com o quente e terra com o frio. Seriam estes os princípios que formam a realidade. Mais uma vez, não interprete de maneira literal que o princípio das coisas é o fogo e a terra e você junta fogo e terra e você forma as coisas. Não é assim. O que eles querem dizer é que o princípio da realidade tem natureza de fogo e tem natureza de terra. É como se fosse terra, mas não é. É como se fosse fogo, mas não é. É uma coisa parecida que tem, de certa forma, a natureza dessas entidades. O fogo é uma coisa que flui e a terra é uma coisa mais rígida. Então, a gente tem que interpretar dessa forma. Sob esta forma, o dualismo parmenideano foi retomado no Renascimento por Telésio. Então, Telésio vai ser um filósofo lá do Renascimento que a gente vai ver não sei em que aula. Quase a aula 400. Aula entre 350 e a aula 400, mais ou menos, que vai justamente retomar essa oposição entre quente e frio dentro da filosofia de Parmênides. Daí ele vai fazer uma releitura disso lá no Renascimento. Mas esta parte do poema de Parmênides em que ele se limita a expor as opiniões dos mortais, limitando-se a corrigi-las conformemente a uma maior verossimilhança, parece ter simplesmente como objetivo uma retificação das opiniões correntes que, todavia, ficam afastadas da verdade, visto que presas no domínio das aparências. Então, o que que Parmênides quer quando ele vai falar sobre o caminho da verdade e o caminho da opinião? Ele vai tentar, de certa forma, corrigir os homens que estão presos nesse caminho da opinião, estão presos no caminho das aparências. Ele vai tentar descrever como é melhor o caminho da verdade e por que que a sociedade griga, de certa forma, tem os seus problemas, que a maioria das pessoas apenas vê o mundo, observa o mundo partindo da experiência sensível, mas não é a experiência sensível que nos traz a verdade. A experiência sensível, os nossos sentidos, nos trazem uma série de ilusões e são essas ilusões que formam as opiniões. E Parmênides vai tentar, justamente com esse poema, corrigir o homem dessas opiniões. O tema original da sua filosofia é o contraste entre a verdade e a aparência. Então, o tema da filosofia de Parmênides é a oposição entre verdade e aparência. Então, dentro da filosofia antiga, isso aparece ali, já com o pensamento de Heráclito também, mas aparece com uma acentuação muito maior aqui no pensamento na filosofia de Parmênides. Parmênides está preocupado, na diferença entre aparência e verdade. Verdade é aquilo que é dado pela razão. Aparência é tudo aquilo que é dado pelos sentidos. Verdade é o caminho da aleteia. Aparência é a ilusão. Aparência é a opinião. A opinião dos homens dado ali pela experiência é mera opinião e não é verdade. Verdade é uma outra coisa. Verdade é uma coisa e opinião pensamentos correntes do homem e tal é outra coisa. É o oposto à verdade. Só duas vias de pesquisa se podem conceber. São duas vias de pesquisa que o ser humano pode conceber. Quais são? Uma que o ser é e não pode não ser. então são duas vias de pesquisa que a gente pode conceber. Primeiro o ser é e não pode não ser. Ou seja o ser é o não ser não é o ser é uma coisa e o não ser é outra. Se o ser não fosse ele seria o não ser mas o não ser é impossível. Portanto só tem o ser só existe o ser. Então a primeira via de pesquisa que a gente pode conceber é essa via de que o ser é ele necessariamente e verdadeiramente é o ser é se identifica com o existente com o real com o verdadeiro. E esta é a via de persuasão porque é acompanhada da verdade. Então a via de que o ser é é a via da verdade e isso é óbvio isso é lógico o ser é e não pode não ser isso aqui é princípio de identidade. o ser vamos vamos supor vamos falar disso matematicamente o ser é representado pela letra A o E também é pela letra A o ser é é a mesma coisa que A igual a A se eu tenho A igual a A logo o ser é agora vamos pensar que o ser perdão que o não ser é o B eu posso dizer que A é igual a B não porque A é o ser B é o não ser não posso dizer que o ser é igual a não ser porque eles são coisas completamente diferentes e o caminho do ser é o caminho da verdade é o caminho dessa persuasão que leva justamente a verdade isso é lógico isso é óbvio são duas são duas vias de pesquisa vimos a via do ser a via da verdade qual é a outra via que Parmênides traz nesse poema a outra que o ser não é e é necessário que não seja ou seja tem uma outra via de pesquisa aqui que o ser não é e é necessário que não seja mas esse é um caminho que de certa forma não é um caminho que leva a coisa alguma porque a gente viu que o ser é e ele necessariamente é óbvio agora o ser não é e é necessário que não seja isso é estranho porque porque não tem como o ser necessariamente não ser porque ser é uma coisa e não ser é outra não tem como eu falar que o William é igual a xícara não porque o William é uma coisa a xícara é outra o Marcos é igual ao Paulo ah o caminhão é igual ao carro não não é porque são coisas diferentes da mesma forma o ser é uma coisa e o não ser é outra e essa é a outra via de pesquisa que o ser não é e necessariamente não deva ser mas isso é impossível e isto digo-te é um caminho em que ninguém pode persuadir-se de nada ou seja é um caminho que não tem absolutamente nada existem duas vias de pesquisa mas na verdade se a gente for ver existe só uma a única via de pesquisa que existe é a via de que o ser é e ele necessariamente é a outra via é uma via que a gente pode enveredar também mas a gente não vai chegar a lugar algum vamos chegar só nas opiniões vamos chegar só nas palácias pois que um caminho um só caminho resta o discurso que eu acabei de falar então o Parmênides nos apresenta duas vias de pesquisa a gente pode conceber duas vias é claro mas somente uma delas leva a verdade a outra não leva a lugar algum e qual é o caminho que resta que o ser é certo então o ser é ele necessariamente deve ser e por aí vai eu falo pra vocês que quando eu estudei Parmênides a primeira vez foi muito difícil pra mim entender o pensamento desse filósofo desse autor e eu demorei ali uns quatro, cinco, seis anos pra começar a entender o que ele tava falando não vou dizer que hoje eu entenda só que eu tenho uma ideia do que ele tá trazendo e ele justamente tá abrindo um campo novo na filosofia que é o campo da metafísica ontologia então se você não tem ideia o que é metafísica ontologia pra você é estranho esse tipo de fala mas do que ele tá falando ele tá falando do ser tá falando não ser os filósofos anteriores são mais tranquilos assim de você descobrir o que eles estão falando porque eles estão falando de coisas físicas de coisas relacionadas ao cosmo Parmênides ele não tá no campo da física mas ele tá no campo da metafísica a metafísica é uma coisa que vai além da física ou seja por isso que é um campo difícil você tem que entender mais ou menos qual é o assunto qual é o objeto senão você fica perdidão mas não dá nada se você não entender procure outros vídeos faça leitura tenta justamente pesquisar pra ver ali como que é a ideia desse autor eu depois que entendi o Parmênides assim compreendi melhor o pensamento dele muita coisa ficou clara pra mim dentro da filosofia dentro da ciência e dentro da arte eu sou professor de física e sou professor de arte quer dizer fui professor hoje não sou mais professor mas dei aula de física dei aula de arte e foi muito importante entender a ideia do Parmênides pra eu usar nessas disciplinas mas eu vou comentar um pouquinho sobre isso mais tarde mas este caminho não pode ser seguido se não pela razão então há dois caminhos um caminho que é o caminho da verdade que é o caminho do ser o ser é e necessariamente deve ser e um outro caminho o caminho que o ser não é e deve necessariamente não ser o primeiro caminho é o da verdade e esse caminho da verdade só pode ser perseguido pela razão já o outro caminho que é o caminho da opinião é o caminho que é seguido pelos sentidos aqui Parmênides mostra como a razão é algo superior aos sentidos a razão leva à verdade já os sentidos levam à aparência levam à ilusão então Parmênides assim como outros autores mais tarde como por exemplo Platão vão mostrar que os sentidos nos enganam e somente poderemos aceder à verdade através digamos assim da razão a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que vai ter uma filosofia chamada de filosofia epicurista e lá no epicurismo eles vão colocar o oposto disso aqui pra eles tudo que nos é dado pelos sentidos é verdadeiro e é a razão que faz com que a gente cometa erro então eles vão dizer os sentidos nos mostram a verdade as coisas como são entretanto é a nossa razão nosso pensamento que começa a pensar um monte de coisa e cria ilusão sobre aquilo que a nossa experiência realmente experimentou então o epicurismo vai colocar ao contrário essa oposição então pro epicurismo o sentido traz a verdade e a razão de certa forma ela nos ilude a razão é quem vai criar ideias erradas sobre a nossa experiência aqui com Parmênides e também com Platão é diferente é a razão que nos traz a verdade e são os sentidos que nos enganam uma vez que os sentidos ao contrário se detêm na aparência e pretende testemunhar-nos o nascer ou perecer ou mudar das coisas ou seja ao mesmo tempo o seu ser e o não ser o que que os sentidos nos trazem aqui dentro da perspectiva de Parmênides os sentidos nos trazem coisas que são contraditórias os sentidos nos mostram o nascer ou perecer ou mudar ou seja os sentidos nos mostram ao mesmo tempo o ser e não ser mas o não ser é impossível o não ser é impossível como que o sentido vai mostrar essas mudanças se a mudança do ser para o não ser é impossível tudo que existe é o ser o ser pode ser pensado o ser pode ser falado já o não ser não existe o não ser não pode ser nem pensado e não pode ser nem falado então como que essa realidade que a gente vê através da aparência nos mostra esse movimento porque se o que existe é o ser quando ele se movimenta ele vai para onde vamos supor eu tenho o ser o ser mudou se o ser muda para onde que ele vai ah, ele vai para o não ser mas o não ser não existe como que vai mudar para algo que não existe ou seja o ser sempre vai permanecer o ser e as aparências nos mostram que essas coisas vão mudando mas na realidade a única coisa que existe é o ser a única coisa que tem é o ser por isso que as aparências os sentidos nos enganam porque eles mostram sempre o mudar das coisas o movimento o devir mas tudo isso é ilusório porque o ser sempre permanece não importa o que aconteça o ser é sempre o ser já o não ser nunca é real o não ser é o oposto à verdade o não ser é aquilo que os nossos sentidos nos trazem porque os nossos sentidos se enganam na via da aparência é como se os homens tivessem duas cabeças uma que vê o ser outra que vê o não ser e erram por aqui e por ali como estutos insensatos sem poderem ver claro em coisa nenhuma então ele vai dizer que esse homem que vive nessa via das aparências é como se ele tivesse duas cabeças uma cabeça olha o ser e a outra cabeça olha o não ser então esse homem é perdido ah porque uma hora eu vejo o ser outra hora eu vejo o não ser e ele fica errando ele fica errando porque ele não sabe ao certo o que ele está vendo porque ele está olhando com essas duas cabeças que são as cabeças da sensibilidade mas não o homem deve olhar com a razão para ver aquilo que vai por detrás das aparências Parmênides quer afastar o homem do conhecimento sensível quer desabituá-lo de se deixar dominar pelos olhos pelos ouvidos e pelas palavras isso aqui eu acho assim maravilhoso fantástico você já assistiu o Matrix de certo Matrix é um filme maravilhoso e quando ali depois do começo que o Neil vai tomar a pílula quando ele toma a pílula e ele acorda digamos assim no mundo real ele abre os olhos e ele vai dizer ali que os olhos estão doendo a visão está doendo e o Morpheus vai dizer para ele que os olhos dele estão doendo porque ele nunca usou aqueles olhos mesma coisa depois mais tarde tem todo um processo de fisioterapia onde eles ficam colocando as agulhinhas no corpo do Neil porque porque na verdade o Neil nunca usou o corpo ele nunca usou os músculos ele nunca viu ele enxergava dentro da Matrix mas aquilo era um programa de computador porque no mundo real ele estava dormindo dentro da incubadora ou seja o Neil nunca olhou de verdade quando ele olha a primeira vez a visão dele dói é óbvio que dói porque agora ele está começando a ver realmente com os próprios olhos e o que o Parmênides quer Parmênides não conhece Matrix obviamente Parmênides é no século quinto antes de Cristo mas quem criou Matrix conhece Parmênides Parmênides vai querer desabituar o homem de ver as coisas pelos olhos dos sentidos de sentir, cheirar, tocar e vai tentar mostrar que existe uma outra via para ver a realidade que é a via da razão e somente com a razão podemos penetrar na essência da realidade somente com a razão poderemos ver o caminho do ser o caminho da verdade mas enquanto estivermos presos aos sentidos vamos sempre estar presos nas ilusões nas enganações nos engotos isso aqui é muito próximo se a gente for parar para pensar lá do pensamento budista e também do pensamento hinduísta onde eles vão colocar que esse mundo essa realidade é aparência é ilusão e existe uma outra coisa que a gente deve perseguir perseguir além da realidade mas o budismo tem uma outra via de explicação utilizando a eliminação a meditação e por aí vai aqui o Parmênides vai utilizar a ideia da razão é o caminho da razão que vai conduzir o homem a essa verdade e é aqui que ele se compara digamos assim essa escola de movimento pitagórico que eu havia falado porque o próprio pitagorismo ali através do estudo da filosofia da música e da matemática o homem pode digamos assim se purificar e fugir dessa realidade e ir para um mundo onde ele não reencarna mais e de certa forma aqui Parmênides vai pegar um pouco disso e trazer a ideia de que somente utilizando a razão o homem pode aceder a um outro plano da realidade que é o plano da verdade ou seja o homem sai do quarto escuro e começa a enxergar o mundo ali ver as coisas como elas realmente são o homem sai daquela matrix e passa a ver as coisas como são de verdade vê o mundo destruído começa a comer aquela papinha aquela gosma lá na nave mas aquilo é muito melhor ainda que a ilusão que ele estava preso mas isso é questionável o homem deve julgar com a razão e considerar com ela as coisas distantes como se estivessem diante dele a razão é um processo assim que ela vai pegar o objeto pega o objeto e coloca na tua cara e você vai observar esse objeto como ele é verdadeiramente os sentidos não importam os sentidos por mais que eu esteja pegando nesse livro olha aqui eu estou lendo o que está dentro aqui desse livro mas ler não é a mesma coisa que realmente entender qual é a realidade e qual é a verdade que esse livro aqui está trazendo eu pego as coisas eu cheiro eu toco eu escuto as pessoas falar eu interpreto tudo isso mas uma coisa é interpretar agora outra coisa é utilizar a razão para ver a realidade a verdade de tudo isso que me rodeia os sentidos nos enganam a gente via as coisas mas não vê como as coisas realmente são então a razão é um processo diferente a razão é uma forma de ver onde a gente vai lá pega o objeto e analisa ele na sua realidade fazer uma comparação com uma outra filosofia que vai aparecer mais tarde que é a fenomenologia a fenomenologia justamente vai ter um processo parecido que ela vai tentar pegar o objeto ali vai tentar pegar o fenômeno digamos assim vai isolar esse fenômeno das coisas que tem ao redor dele e vai fazer uma análise vai fazer uma redução uma redução eidética e vai fazer a análise daquele fenômeno na sua essência vai de certa forma tirar ele de todo aquele engodo de toda aquela enganação de todo aquele aspecto fenomênico que não permite que a gente enxergue o objeto e faça com que a gente justamente veja o objeto por um olhar mais puro digamos assim então a razão para Parmênides tem mais ou menos esse sentido de pegar o objeto trazer ele diante de si e falar olha como ele é de verdade tudo aquilo que você viu sobre o objeto não é real tudo aquilo que você viu sobre as coisas é mera enganação é essa a história do Matrix a história do filme Matrix é baseada ali na filosofia do Parmênides na filosofia de Platão mas especialmente na filosofia de um francês chamado Jean Baudrillard que a gente vai discutir mais tarde não sei se tem na história da filosofia da banhã mas se eu não me engano tem alguma coisa comentando sobre ele então é isso razão vai colocar o objeto diante de ti e vai mostrar como é esse objeto na sua realidade ora a razão demonstra facilmente que não se pode nem pensar nem exprimir o não ser então é tudo aquilo que eu já vim falando para vocês o que a razão mostra que a gente não pode nem pensar e nem falar o não ser porque o não ser não é o não ser não é real o não ser não é verdadeiro e a gente não pode ter o conhecimento sobre o não ser porque ele simplesmente não existe ele simplesmente não é então a gente não pode nem pensá-lo e nem exprimi-lo o que a gente faz na verdade é utilizar nossas aparências e utilizar nossos sentidos e a partir dos sentidos tentar exprimir aquilo que não é mas verdadeiramente ele não tem uma essência ele não tem absolutamente nada ele é um engano que ali os nossos sentidos trazem e fazem com que a gente acredita nessa realidade a gente acredita que as coisas se movem que as coisas se movimentam mas tudo isso é mera ilusão das aparências porque a única coisa que é permanente é o ser não se pode pensar sem pensar alguma coisa quando eu penso vamos pensar assim eu estou pensando no não ser estou pensando no não ser o fato de você pensar em algo já mostra que existe objeto do pensamento porque se eu não penso em nada eu na verdade não penso por quê? porque não tem como você não pensar sem pensar em um determinado objeto isso aqui é polêmico isso aqui vai entrar em choque por exemplo com as meditações orientais porque quando o sábio oriental medita ele justamente tem o pensamento de não pensar ou seja ele tem o não pensamento na verdade ele quer justamente se desconectar de todo esse pensamento de todos esses objetos que acabam entravando ele de observar a realidade aqui para Parmênides não tem como não pensar por quê? porque o pensamento é sempre o pensamento de algo se é pensamento de algo esse algo é o ser portanto pensar só se pensa o ser agora pensar o não ser impossível não tem como por isso que o não ser não pode não ser pensado porque se você pensa em algo pronto você já pensou no ser o pensar coisa nenhuma é um não pensar o dizer coisa nenhuma é um não dizer então quando não se pensa em nada isso não é pensamento isso não é pensamento pode ser qualquer outra coisa menos pensamento quando a gente não diz absolutamente nada isso não é um dizer isso é um dizer absolutamente nada então não tem nada a ver com dizer e quando se pensa em não ser quando se diz não ser na verdade nem se pensa e nem se diz não se faz absolutamente nada o pensamento e a expressão devem em todo caso ter um objeto e este objeto é o ser então foi o que eu trouxe para vocês tanto o objeto tanto o objeto da fala quanto o objeto do pensar são o ser o objeto dessas coisas é o ser porque não se pensa e não se diz nada que não seja objeto ou seja o ser Parmênides determina com toda clareza o critério fundamental da validade do conhecimento que deveria dominar toda a filosofia grega então aqui o Parmênides vai mostrar qual é o critério fundamental da validade do conhecimento e esse critério é um dos critérios que vai fundamentar um estilo de verdade conhecido como verdade por correspondência dentro da filosofia dentro da lógica nós temos ali basicamente quatro tipos de verdade o que é a verdade? primeiro a verdade por correspondência que é isso que o Parmênides vai inaugurar que é isso que ele vai trazer depois tem a verdade por coerência verdade por coerência é quando você tem um objeto que ele não de certa forma pode ser visto na realidade mas ele se encaixa com outras teorias e outras ideias que fazem com que ele seja verdadeiro vamos parar para pensar a matemática quase toda é verdade por coerência porque existem cálculos dentro da matemática existem equações e fórmulas que não abarcam a realidade mas elas são verdadeiras justamente porque elas não entram em choque com aquilo que de certa forma corresponde ao real a realidade verdade por coerência quando você tem uma ideia essa ideia ela é coerente com o todo ela não fere o todo então isso é verdade por coerência por mais que eu não verifique essa ideia eu sei que ela não entra em choque com aquilo que as outras verdades ali já digamos assim verdade já já aceitas ela não entra em choque com essas verdades aceitas então há uma coerência se houvesse incoerência a gente poderia questionar se o todo é verdade ou se o que eu estou introduzindo ali é verdadeiro ou não mas se é coerente e não fere o todo provavelmente é verdade também então esse é um outro modelo de verdade terceiro tipo de verdade há um tipo de verdade que é a pragmática os pragmatistas que a gente vai ver mais lá pra frente vão dizer que na verdade que a verdade ela está relacionada com a utilidade por que que eu vou ficar discutindo coisas sobre o ser e o não ser isso aí não me interessa o que me interessa é utilizar algo que seja prático e se for prático se servir pronto é verdadeiro pronto e acabou quarto critério de verdade é o hermenêutico e a hermenêutica vai ser justamente uma interpretação sobre aquele texto sobre a fala sobre o pensamento hoje o direito inteiro utiliza a hermenêutica o juiz o advogado tem que utilizar uma hermenêutica jurídica pra interpretar as leis interpretar as regras e justamente a partir dessa interpretação também conseguir interpretar o caso que está sendo apresentado Parmênides inaugura a verdade por correspondência ou seja é verdade aquilo que encontra o seu objeto na realidade William toma uma xícara de café nesse momento isso aqui é xícara na verdade não sei mas enfim uma caneca né William toma uma caneca de café nesse momento se eu tomei então é verdadeiro porque o que eu disse corresponde com a realidade um átomo é formado por elétrons prótons e nêutrons se eu puder verificar esse átomo ele for formado por isso então é verdadeiro verdade por correspondência o que eu digo corresponde à realidade e é isso que o Parmênides traz o valor de verdade do conhecimento depende da realidade do objeto o conhecimento verdadeiro não pode ser outra coisa senão o conhecimento do ser isso aqui pessoal é muito interessante é muito legal na nossa época a nossa época é muito polêmica a gente vive um período muito louco da história do pensamento tem um filósofo cristão chamado o Chesterton o Chesterton é filósofo e na verdade ele é escritor de literatura ele vai dizer que vai haver uma época em que a gente vai ter que provar que a grama verde é realmente verde e quando a gente tiver que fazer isso a gente tá ferrado e chegamos a essa época eu vi se diz um vídeo no YouTube tudo que tem no YouTube é verdade eu vi um vídeo no YouTube em que a menina uma menina lá uma estudante pergunta pra um cara não lembro se o cara era juiz ou advogado não lembro o que ele era que era negro o cara era negro ela pergunta o senhor se reconhece como negro? e o cara começa a dar risada começa a dar risada porque pra ele foi uma pergunta idiota tipo assim pô, você não tá vendo que eu sou negro? como assim me reconhece como negro? eu sou negro você não tá vendo? então a gente tá numa época que você tem que provar que... você tem que provar não que você não basta ser negro você tem que se reconhecer como negro então... é a história do Chesterton a gente vai ter que provar daqui a pouco que a grama verde é realmente verde e isso tem a ver com esses estilos de verdade que eu trouxe pra vocês isso aí vai entrar mais numa verdade por hermenêutica a verdade é uma interpretação então... sei lá não basta eu ser negro mas tem que ter uma interpretação de que eu realmente me reconheça como negro e por aí vai Parmênides vai mostrar que não né? Parmênides não tá interessado nessa questão da hermenêutica o critério da validade do conhecimento o conhecimento só é válido se ele condiz com a realidade então por mais que eu seja branco eu sou branco né? e fale assim eu sou negro não eu sou negro eu me reconheço como negro Parmênides diria não você não é negro por quê? porque você é branco e é isso que a gente consegue ver é isso que a razão mostra e não tem como você questionar isso se você diz que você é negro você tá com... sei lá você tá interpretando errado as coisas quase que eu falo uma coisa indevida aqui certo? mas eu não quero que esse vídeo seja cancelado mas enfim então é isso não é a interpretação do que eu sou ou não mas é a realidade daquilo que eu sou não tô dizendo que eu concordo com isso ou não tô só mostrando aqui pra vocês como que era a forma de pensamento então conhecimento válido é somente aquele conhecimento que pelo menos essa perspectiva por correspondência é uma coisa que pode ser verificado na realidade tem que ter essa verificação e a verificação é dada justamente porque tratamos do ser ou seja se é o ser então a gente vai encontrar na realidade é este o significado das afirmações famosas de Parmênides a mesma coisa é o pensamento e o ser o que que é essa coisa de a mesma coisa é o pensamento e o ser é assim quando você pensa o ser obviamente você pensa algo que é verdadeiro algo que é real então pensar e ser são a mesma coisa porque o pensamento condiz com a realidade agora se eu penso assim ó eu sou branco e penso eu sou negro eu sou negro eu sou negro o meu pensamento não condiz com a realidade física aquilo que a aparência traz então eu já tô fazendo uma interpretação mas o Parmênides vai trazer eu penso e esse pensamento condiz com o ser pensar e ser são a mesma coisa e a interpretação é algo que de certa forma vai ser dado pela aparência vai ser dado pelos sentidos já tô falando não tô dizendo que um pensamento tá certo e outro tá errado tô só trazendo aqui pra via de informação no que você quiser acreditar você pode acreditar eu tô aqui pra apresentar uma ideia apresentar um pensamento eu acho que os estilos de verdade são válidos mas existem coisas que acredito que sejam desnecessárias por um lado eu gosto do estilo de verdade pragmática porque eu acredito que a gente tem que discutir sobre coisas que realmente façam sentido coisas que realmente sirvam pro bem da humanidade agora ficar discutindo se o cara é negro se ele não é se ele se vê como isso como aquilo pra mim isso aí não faz não faz sentido algum é claro se isso puder ajudar digamos assim a diminuir o preconceito que existe na sociedade beleza opa tem uma utilidade é válido mas agora discussão por mera discussão eu vou ter que provar que a grama verde é verde isso aí vai ser uma coisa ali que os sofistas herísticos vão trazer uma série de discussões que não tem nada a ver mas que as pessoas acabam se divertindo é claro se há uma diversão ainda há uma utilidade mas a gente poderia discutir sobre outras questões mais fundamentais questões mais urgentes a mesma coisa é o pensar e o objeto do pensamento ou seja se eu penso o ser ele é a mesma coisa que esse objeto que é o ser pensar o ser e o ser é a mesma coisa sem o ser em que o pensamento é expresso não poderás encontrar o pensamento visto que nada há ou haverá fora do ser se eu penso algo que não tem a ver com o ser eu na verdade não estou pensando porque não existe objeto fora do ser se existe um objeto fora do ser esse objeto está no não ser se ele está no não ser logo ele não existe porque o não ser não existe ou seja todo objeto do ser é objeto que está dentro dessa esfera de pensamento ou seja eu só posso pensar o ser se eu penso não ser isso não é nem pensamento não é absolutamente nada ao ser que é objeto do pensamento Parmênides atribui os mesmos caracteres que Xenófones reconhecera no Deus tudo então a gente viu ali nas aulas anteriores que o o Xenófones vai reconhecer nesse Deus tudo ou no Deus todo o princípio da imutabilidade que ele não muda e de certa forma ali também esse princípio de que há uma necessidade o Deus tudo é a totalidade das coisas ele é necessariamente e não pode não ser ou seja nesse Deus tudo de Xenófones nós temos o critério de imutabilidade esse Deus tudo não muda e ao mesmo tempo ele é necessariamente aquilo que ele é e é nisso que a gente vai encontrar o ser de Parmênides mas estes caracteres são por ele reconduzidos a modalidade fundamental que é a da necessidade Parmênides reconduz então toda essa especulação sobre o Deus tudo de Xenófones a modalidade do ser que é justamente a modalidade de necessidade o ser é necessariamente aquilo que ele é ele é necessário ser aquilo que ele é portanto ele não pode não ser porque ele tem que ser o ser olha lá de novo o ser é e não pode não ser ou seja o ser necessariamente tem que ser o não ser não pode ser o não ser é não ser e o ser é necessariamente aquilo que ele é essa é a modalidade essencial do ser o ser é necessário ou seja é necessário que ele seja não pode ser outra coisa vou apagar esse ponto aqui opa o ser é e não pode não ser é a filosofia principal de Parmênides tese que exprime o que é para ele o sentido fundamental do ser em geral e constitui o princípio diretor da investigação racional filosofia de Parmênides então o foco principal o principal da filosofia de Parmênides é essa tese que vai mostrar que o sentido fundamental do ser é que ele seja ou seja é isso que vai investigar de certa forma a pesquisa racional é essa base é a partir dessa base que a gente começa a investigar qual é a base a base da necessidade do ser é a partir disso que utilizaremos a nossa razão e percorreremos o caminho da verdade Parmênides mostra que existem duas vias a via do ser que é a via da verdade e a via do não ser que é a via da opinião por que ele mostra que há essas duas vias porque ele mostra que o homem está perdido entre elas o homem ali tem duas cabeças que uma hora vê o ser uma hora vê o não ser e não sabe o que seguir se ele não sabe o que seguir como que ele vai fazer uma investigação primeiro vamos mostrar qual é a base fundamental da investigação é isso que Parmênides faz Parmênides mostra a base fundamental da investigação é que o ser é necessário opa agora que eu adquiri essa verdade eu posso descartar isso aqui eu posso descartar o caminho da opinião posso apenas mostrar como o caminho da opinião é errôneo para fazer com que as pessoas investiguem aquela base e como que eu vou conseguir justamente investigar essa base é seguindo o caminho da razão porque se eu for com os meus sentidos a única coisa que eu vou ver ali é movimento eu vou ver movimento mudança do ser para o não ser mas o não ser é impossível porque os nossos sentidos acabam nos enganando a necessidade a respeito do tempo é eternidade isto é contemporaneidade totum simul quando quando Parmênides faz uma investigação sobre a necessidade como uma modalidade do ser ele vai atingir outras esferas que é a esfera do tempo a esfera do múltiplo e a esfera do dever dentro da esfera do tempo a necessidade do tempo é que na verdade a necessidade é a eternidade eu já vou explicar por que quando a gente pega a necessidade a respeito do múltiplo a necessidade é a unidade quando pegamos a necessidade a respeito do devir ou seja da mudança do nascer e perecer a necessidade é imutabilidade a necessidade é aquilo que o ser é é o caminho da verdade qual é a verdade do tempo a verdade do tempo é eternidade qual é a verdade do múltiplo a verdade do múltiplo é unidade qual é a verdade do devir a verdade do devir é imutabilidade ou seja de certa forma a partir dessa pesquisa da razão essa pesquisa da modalidade do ser descobrimos que o ser ele é eterno ele é uno e ele é imóvel então a necessidade nos traz essas três categorias por que? já vamos ver por que particularmente a eternidade não é concebida por Parmênides como duração temporal infinita mas como negação do tempo então quando o Parmênides fala em eternidade quando eu falo eternidade a primeira coisa que você pensa na sua cabeça ah ele está pensando em tempo infinito mas não é Parmênides está pensando num tempo infinito é isso que é eternidade não quando Parmênides pensa em eternidade eternidade não é tempo infinito eternidade é negação do tempo como assim negação do tempo? por que? se eu penso no tempo é como se eu pensasse em algo que corre ou seja de um momento eu passo para outro momento outro momento outro momento outro momento assim é o tempo é transcorrer esses momentos mas se eu tenho um momento e desse momento vai surgir outro momento então do ser vai sair algo que ele não é vai sair o não ser mas o não ser é impossível não tem como a gente sair de algo que é para algo que não é porque o não é não existe como que eu vou para o não ser se o não ser não existe ou seja o momento que eu tenho aqui é o ser é claro porque o momento existe mas o momento que vem depois também existe portanto esse momento também é o ser o momento que a gente vai ter lá no futuro também existe e também é o ser esse tempo é uma negação do tempo então a necessidade do tempo é a eternidade no sentido que o tempo ele é um todo o tempo é uno a unidade do tempo é o ser vamos parar para pensar eu sei que é difícil por isso que é abstrato entender essas ideias esse vídeo que você está assistindo parece que parece que eu estou me movimentando você está vendo aqui estou gesticulando estou falando estou me movimentando me movimentando mas o que que é esse vídeo aqui que já passou de uma hora o que que é esse vídeo aqui no youtube na verdade é um monte de foto é um monte de foto foto parada que vai passando uma por uma e você vai criando a sensação do movimento é a mesma coisa que eles stop motion já viram stop motion você pega o livrinho aqui e vai desenhando o bonequinho palito e faz bem assim vai passando vai passando e o bonequinho vai andando na realidade o boneco está parado mas o cérebro cria a ideia de que ele está em movimento é o cérebro que vai criar essa ilusão do movimento a gente já viu também por exemplo nas aulas de ótica quem estudou ótica no ensino médio se é que prestou atenção no professor os professores de física também que muitas vezes por causa do princípio da ótica que é a linearidade da luz a gente vê uma série de ilusões como miragem não existe miragem o que a gente olha no deserto é o céu é a reflexão do céu aquela luz que vem do céu que ela acaba refletindo por causa do calor do deserto o calor vai fazendo com que vá refratando o meio e essa luz vai direto para os nossos olhos mas o que a gente enxerga lá na frente não é a água mas é uma imagem refletida do céu azul mesma coisa quando a gente olha lá dentro do copo copo cheio com água você coloca uma caneta e vê a caneta entortar vê a caneta de certa forma ficar quebrada isso é ilusão do sentido porque na verdade a caneta ela está inteira então dessa mesma forma nossa visão nosso cérebro engana que está tendo movimento você está vendo William aqui se movimentando não eu não estou me movimentando o que você está vendo é foto você está vendo um monte de foto paradinha e é isso que é o mundo real o mundo real é uma foto toda foto é o ser o ser não sai para o não ser o ser não sai para o não ser o ser é uma coisa que sempre permanece por isso que o tempo pelo menos nessa perspectiva necessária ele é não tempo ele é eternidade mas eternidade é negação do tempo então agora são 3 e 34 quando eu comecei a aula era 2 e meia então quer dizer que ainda são 2 e meia já que o tempo não existe não esse tempo que nós estamos vendo essa passagem é uma passagem aparente a gente está vendo uma passagem aparente do tempo engraçado que lá na física do Einstein a gente vai ter cálculos também dentro da física relativista que vai mostrar essa aparência do tempo porque o tempo se dilata também então isso é bem interessante mas no fundo tudo é o ser tudo é uno complexo por isso que eu demorei quatro ou cinco anos para entender isso porque não é fácil você chegar nesse grau de abstração e veja a diferença da filosofia de Parmenides para os filósofos anteriores que vieram ali antes nenhum deles tinha discutido coisas dessa dimensão porque estavam presos na esfera física o que nós estamos discutindo aqui é metafísica coisa que nenhum deles ali conseguiu dar um pezinho para dentro e ver a dimensão dessa área Parmenides está falando de uma outra coisa por isso que Parmenides é um gênio meu filósofo favorito para mim é o mais genial de todos é o Parmenides ali da filosofia antiga o ser nunca foi nem nunca será porque é agora tudo de uma vez uno e contínuo eu quando era adolescente eu tinha muita dificuldade para entender o Zen Budismo eu sempre gostei do Budismo ali quem me apresentou o Budismo foi um amigo meu chamado Rogério Rogério Lino o cara fantástico me apresentou a filosofia também devo muito para o Rogério sei que ele não vai assistir esse vídeo mas um abraço para você Rogério tá bom o Rogério me apresentou a filosofia mas antes da filosofia ele me apresentou o Zen Budismo mas eu não entendia qual que era a diferença do Budismo clássico para o Zen Budismo falava mas o que tem esse Zen Budismo aí não consigo ver a diferença somente anos mais tarde quando eu entendi a filosofia de Parmenides que eu fui entender a ideia do Zen Budismo olha só vou fazer uma explicação vamos ver vamos ver se você entende alguns budistas acreditam que através da meditação a gente possa atingir um estado que é o estado de Buda ou seja um estado de consciência então eu estou todo dia ali meditando e dessa meditação dessa reflexão todo dia progressivamente eu vou digamos assim chegando mais próximo de um estado onde eu vou vou ser iluminado vou atingir o estado de Buda o que significa Buda? Buda é iluminação então a grande maioria das correntes budistas vai encarar a iluminação como um progresso como um processo então eu medito hoje e eu estou progredindo até atingir a iluminação o Zen Budismo é diferente por quê? porque no Zen Budismo não existe essa história de você progredir para a iluminação a iluminação não é um processo a iluminação é imediata ou seja não existe por exemplo assim hoje eu meditei hoje eu estou 14% Buda amanhã 15 depois 16 não ou você é 100% Buda ou você é 0% Buda não tem meio termo lembra aquela discussão um pouco dos estoicos que a gente vai ver que eles vão mostrar que entre virtude e vício não há meio termo ou você é virtuoso ou você é vicioso e aqui nesse Zen Budismo é a mesma história ou você é iluminado ou você não é existem várias histórias ali do Zen Budismo que tratam dessa questão muitos deles vão mostrar que não é o processo de meditação que leva a iluminação mas são outros processos vão contar histórias de cara que está pintando a cerca da casa e de repente atingiu o estado de Buda porque é na hora é exato é isso que é o Zen Budismo a iluminação é uma coisa imediata não é um progresso não é um processo disse que tinha um velho mestre mestre Zen que quando se perguntava para ele o que era Buda ele só fazia assim ele levantava o polegar porque ele não falava não se fala dessas coisas não se fala dessas coisas não se fala de Buda não se fala de iluminação toda vez que se perguntava o que era Buda ele só fazia assim só fazia desse jeito ele fazia um polegar fazia um joinha e daí tinha uma criança olha só essa história eu fiquei de cara quando eu li daí tinha uma criança que ficava imitando esse mestre Zen então a criança ficava ali também pegou assim começava a fazer bem assim toda vez começava a fazer assim joinha imitando o mestre Zen e daí um dia essa criança fez um joinha perto ali do mestre Zen o mestre Zen foi lá pegou e cortou o dedo dessa criança cortou o dedo da criança olha a história eu li essa história no livro da história da filosofia chinesa achei fantástico nunca esqueci dessa história o mestre Zen cortou o dedo da criança daí a criança obviamente desesperada chorando chora lá chora cá não sei o que e daí o mestre Zen chama a criança severo assim ele chama a criança a criança estava chorando tinha perdido o dedo quando a criança olha para o mestre Zen o mestre Zen pega o dedo da criança e mostra para ela aquele dedo que ele cortou ele pega e mostra para a criança nesse momento quando ele mostra o dedo para a criança a criança se torna Buda a criança atinge a iluminação se essa história é verdade ou não eu não faço a mínima ideia mas é uma história maravilhosa uma história fantástica e o que que essa história tem a ver com a história do Parmênides Parmênides nem sabe o que é budismo Parmênides ali está acho que 100 anos antes de Buda mais ou menos do primeiro Buda Siddhartha Gautama se é que é o primeiro Buda se é que outras pessoas não atingiram a iluminação antes mas isso é uma outra história mas o que que isso tem a ver com a filosofia de Parmênides veja o Zen é budismo não existe processo e progresso para se tornar iluminado a iluminação é imediata o menino quando viu o dedo dele ali decepado nas mãos do mestre ele entendeu o que era Buda ele entendeu o que era iluminação e ele iluminou-se na hora no mesmo momento de certa forma o que que é esse ser para o Parmênides o ser para Parmênides não é uma coisa não é um processo não é um progresso mas o ser é o todo o ser em si já é a totalidade das coisas o ser não é passado o ser não é presente o ser não é futuro o ser não foi e o ser não será mas o ser é não foi o ser não é passado porque se fosse passado ele seria algo que ele não é agora mas o que é agora é o ser e o que é diferente do ser é o não ser portanto não tem como o ser estar na esfera do não ser ou seja do passado e do futuro porque o que existe na verdade ali é um não tempo uma não temporalidade onde a gente tem de maneira imediata o ser da mesma forma que temos de maneira imediata o Buda o estado de iluminação para o Zen Budismo nós temos também o ser para Parmênides não tem temporalidade não tem passado não tem presente não tem futuro o ser é um todo agora o ser é aquilo que ele é ele não vai ser amanhã porque ele já é amanhã ele vai continuar sendo o que ele é hoje portanto não tem diferença alguma não sei se a história que eu contei aqui serviu para complicar ainda mais mas eu acho que é mais ou menos essa ideia eu como estudo também as filosofias pensamentos orientais eu gosto dessas histórias porque eu acho que é a relação obviamente do pensamento grego do pensamento ocidental com o pensamento oriental visto que a problemática de ambas as filosofias é uma problemática existencial é uma problemática que remete ao homem quando o Buda filosofa embaixo daquela árvore e atinge a iluminação o problema é um problema filosófico o problema da dor do sofrimento da morte do envelhecimento coisa que a filosofia ocidental também vai se debater o que muda é justamente a visão de mundo mas muitas vezes eles chegam com categorias que são praticamente exatas praticamente iguais essa ideia do Buda ser um todo está dentro dessa categoria do ser total do ser como um todo para Parmênides a gente pode fazer essa comparação embora o ser para Parmênides é uma coisa e o estado de iluminação ali para os budistas é uma outra coisa embora a gente pode comparar que esse caminho do ser para Parmênides é o caminho da verdade enquanto o caminho ali da iluminação também de certa forma é um caminho para a verdade pelo menos ali dentro daquelas quatro nobres verdades ali do Budismo embora o Budismo o Budista considere que a realidade ela é a aparência porque ela é um engodo ela é uma ilusão e a gente tem que ir além dessa realidade também não pode ficar preso nela e é isso que a filosofia de Parmênides também traz eu gosto de fazer essas comparações e acho bem interessantes por isso que a aula vai longe o cara fala de um monte de coisa o meu café já esfriou Parmênides foi o primeiro que elaborou o conceito da eternidade com presença total dentro da história do pensamento Parmênides é o primeiro em muitas coisas o cara é um gênio o primeiro filósofo que elaborou a ideia da eternidade como presença total isso mais tarde vai ser debatido lá também pelo Santo Agostinho filósofo medieval o Santo Agostinho ele vai justamente mostrar que Deus existe dentro da eternidade a eternidade não tem passado a eternidade não tem presente nem futuro a eternidade é um todo e é nessa esfera que Deus vive quando perguntaram para Santo Agostinho o que Deus fazia antes de criar o tempo porque assim se Deus criou o mundo criou as coisas ele criou o tempo também mas o que Deus fazia nesse tempo onde não havia tempo é uma pergunta de certa forma para testar os limites do cristianismo porque eles pensaram que o Santo Agostinho não teria uma resposta tipo assim ah Deus ele poderia ter respondido ah Deus não criou o tempo mas se Deus não criou o tempo então quer dizer que Deus não é o criador de tudo mas Santo Agostinho deu uma resposta genial dizendo que Deus não vive na esfera temporal Deus vive nessa esfera da eternidade e nessa esfera eterna é justamente onde existe um não tempo uma não temporalidade porque não tem presente não tem passado não tem futuro essa eternidade de Deus é um todo que sempre vai ser e é isso que é essa filosofia e esse pensamento de Parmênides esse ser está justamente nessa eternidade porque ele está nessa esfera onde a eternidade representa um não tempo a eternidade é uma presença total do ser aqui e agora o ser não pode nascer nem perecer visto que deveria derivar do não ser ou dissolver-se nele o que é impossível porque o não ser não é não tem como ser nascer não tem como ser morrer porque se o ser nasce ele tem que vir de algo que ele não é e o que ele não é o não ser não tem como ser morrer não tem como ele dissolver porque senão ele vai ter que deixar de ser aquilo que ele é ou seja, ele vai para o não ser mas o não ser não existe e portanto a única coisa que tem é o ser nascer e morrer são ilusões porque tudo que permanece é o ser é isso que eu estou tentando falar para vocês o ser é indivisível porque é todo igual e não pode ser em um lugar mais ou menos que em outro o ser também é indivisível por quê? porque se o ser pudesse ser dividido ele seria digamos assim ele teria partes diferentes ou seja o ser teria uma parte que não é o ser então ele teria uma parte que é não ser mas o não ser existe ou seja não tem como eu fracionar não tem como dividir o ser porque ele é um todo total ele é algo total ele é algo geral ele em si ele é a presença total das coisas quando você analisa o ser você analisa a totalidade da realidade e é essa a diferença da pesquisa metafísica para a pesquisa física os físicos analisam a realidade a partir de um viés a partir digamos da água do fogo da terra do ar do átomo do elétron já a metafísica vai analisar a realidade a partir de uma perspectiva total de uma perspectiva geral o ser é a estrutura que permite que o físico o cientista faça a sua pesquisa o cientista não pode pesquisar o que é o mundo sem ter ideia se esse mundo pode ser compreendido ou não quando o parmênides traz a ideia quando os filósofos trazem a ideia de que o mundo é o ser de que a realidade é o ser ele pode ser conhecido ele pode ser concebido e a partir disso a ciência faz as suas investigações a ciência se debruça sobre um mundo onde a filosofia primeiramente diz esse mundo pode ser descrito e a gente pode entender e compreender as coisas o ser é imóvel porque reside nos limites próprios o ser não se movimenta porque o ser tem um limite o ser não é ilimitado o ser de parmênides ele tem um limite e dentro desse limite ele está todo ele está presente portanto ele é imóvel e se ele se movesse ele teria que ir de um lugar para outro mas o lugar que ele está é o ser se o lugar que ele está é o ser como que ele vai para outro qual é o outro lugar é o não ser mas o não ser não existe de novo estou falando isso não existe não ser então ele só pode estar no lugar que é o ser não existe outro lugar só existe lugar é finito porque o infinito é incompleto e ao ser nada falta então isso aqui talvez parmênides tenha tirado ali das suas andanças pelo movimento pitagórico a gente viu que a escola pitagórica vai debater justamente a questão do limite e do ilimitado aqui para parmênides o ilimitado não faz parte do ser o ser é finito o ser possui um limite porque se ele possui um limite a ele nada falta a gente viu dentro lá da escola filosófica do pitagorismo que o limite é dado pelo número ímpar o número ímpar ele é o limite porque porque vamos pensar assim o 3 pega o 3 o 3 a gente tem assim 1, 2 esses dois aqui se casam digamos assim e a gente tem um ali um elemento que sobra que é o ímpar que vai determinar que vai delimitar digamos assim essa numeração o par não o par cada um dos elementos que tem ali fica um com o outro e não sobra um outro elemento para limitá-los da mesma forma o finito é infinito quando a gente tem a ideia de finito quer dizer que ele tem um fim ele termina portanto ele é limitado ele tem um limite e fora desse limite não existe absolutamente nada porque se o ser é algo que tem um limite que tem um fim fora desse limite desse fim só pode existir uma coisa que é o não ser mas o não ser não existe portanto só existe o ser como esfera limitada se ele fosse infinito ele de certa forma daria a ideia de que sempre falta sempre necessita alguma coisa ele é ilimitado portanto parece que sempre vai estar faltando algo ali que lhe coloca um limite então ele não pode ser ilimitado ele tem que ser limitado o ser é completude e perfeição o ser é completo e perfeito justamente porque ele tem um limite ele é completo e nada lhe falta e nesse sentido é justamente finitude e nesse sentido é justamente finitude ele é finito porque ele é completo como tal é assimilado por Parmênides a uma esfera homogênea imóvel perfeitamente igual em todos os pontos então o ser para Parmênides ele dá a ideia de como se fosse uma esfera uma esfera homogênea ou seja ela é feita do mesmo material que é o ser porque só existe o ser por isso que é homogêneo imóvel porque se ela se movesse teria que ir de um lugar para um outro lugar portanto teria que do ser para um não ser mas o não ser não existe então portanto ela não se move perfeitamente igual em todos os pontos cada ponto dessa esfera é igual ao outro porque quando se analisa um ponto automaticamente se analisa outro ponto também se analisa o todo a totalidade um filósofo um filósofo medieval que a gente vai ver mais tarde que eu comentei um pouquinho nas aulas anteriores que é o Claudino Mamerto ele vai dizer que a alma de certa forma ela está completa dentro do corpo então quando você analisa uma parte de um corpo nessa parte já tem a alma por completo a alma não é algo que se divide que se fraciona mas a alma também é um todo qualquer parte que você analisa você vai encontrar essa alma enquanto um todo e a gente pode fazer essa comparação aqui com a filosofia pensamento de Parmênides então ao você analisar um ponto do ser automaticamente você analisa o ser completo por conseguinte visto que não tem um limite extremo o ser é perfeito em todas as partes semelhante a massa arredondada de uma esfera igual do centro para todas as suas partes então essa figura aqui da esfera é interessante porque justamente qualquer parte da esfera ela está distante de qualquer outro ponto você pega um ponto na esfera ali ele pode ser o meio ele pode ser o fim ele pode ser o limite ele pode ser qualquer coisa porque justamente qualquer ponto ali da esfera é distante de qualquer outro ponto que você medir então a esfera é uma figura perfeita e justamente por causa disso ela é comparada a esse ser aí do Parmênides pelo que o ser é pleno enquanto é todo presente a si mesmo e em ponto nenhum falta há ou é deficiente de si então o ser é pleno porque em qualquer parte que você for analisar ele está sempre presente ele está sempre como um todo o ser não vem amanhã o ser já está aqui hoje o ser está aqui agora presente não tem ontem não tem amanhã o ser está em sua totalidade você não analisa uma parte do ser mas você analisa o ser total quem estuda a parte do ser é ciência a ciência vai estudar uma parte do ser mas a filosofia metafísica não estuda o ser na sua totalidade na sua completude ele é todo presente e nenhuma parte há falta e nenhuma parte é deficiente de si o ser é autossuficiente ou seja qualquer parte do ser se é que dá para falar parte do ser na verdade é um paradoxo não daria para falar isso mas qualquer parte investigada do ser você vai encontrar o ser na sua completude algumas dessas determinações por exemplo a da plenitude e a da assimilação à esfera fizeram pensar numa corporeidade do ser parmenideano então por causa dessas determinações e por causa digamos assim da comparação desse ser à esfera muitos autores interpretaram que o ser para Parmênides é um ser corpóreo ou seja é um ser material de Zeller em diante tem se afirmado que nem Parmênides nem os outros filósofos pré-socráticos se elevaram à distinção entre corpóreo e incorpóreo então muitos filósofos ali depois do século XIX acreditaram que o tema da corporeidade e da incorporeidade não foi de certa forma ali debatido ou foi feita uma distinção entre esses filósofos aí pré-socráticos o Abagnano como a gente vai ver ele não concorda com essa perspectiva essa temática do corpóreo do incorpóreo na verdade na história da filosofia fica clara ali quando a gente for estudar o pensamento dos históricos os históricos vão fazer a distinção daquilo que é corpóreo e incorpóreo mas o que está querendo se dizer aqui é que essa distinção não foi de certa forma percebida ali pelos filósofos pré-socráticos como se fosse verossímil que os homens que atingiram tal altura de abstração especulativa pudessem não ter realizado a primeira e mais pobre de tais abstrações a distinção entre o corpóreo e incorpóreo isso aqui então é uma crítica ali que o Abagnano vai fazer ele vai falar assim imagine olha o nível de abstração dos filósofos pré-socráticos olha o nível de abstração do Parmênides você acha que o Parmênides não ia ter feito a distinção entre corpóreo e incorpóreo olha aonde ele chegou a distinção entre corpóreo e incorpóreo é a mais básica é a mais simples de todas as abstrações e o Parmênides vai muito além então é impossível que eles não tenham debatido sobre essa questão a diferença entre o corpóreo e incorpóreo na realidade a plenitude do ser significa a sua autossuficiência perfeita pela qual o ser não falta ou não se basta a si em alguma das suas partes então quando se fala da plenitude do ser essa ideia do ser como esfera o que está querendo se dizer que o ser ele é autossuficiente ele é perfeito ele não necessita de absolutamente nada porque se o ser necessitasse de alguma coisa ele necessitaria de algo que é o não ser mas o não ser não existe portanto ele é autossuficiente porque ele só necessita de si mesmo por isso que ele é perfeito e a esfera não é como o texto demonstra senão um termo de comparação de que Parmênides se serve para ilustrar a finitude do ser cujos limites não são negatividade mas perfeição então quando o Parmênides adota essa imagem da esfera ele não está pensando numa coisa corpórea não está pensando numa coisa física mas está usando isso apenas como exemplo para você conseguir visualizar como é esse ser esse ser se comporta como se fosse uma esfera não quer dizer que ele é uma esfera real mas ele se comporta como uma esfera que também é um objeto ali perfeito o que Parmênides encontrou para expressar melhor essa ideia do ser foi a esfera cujos limites não são negatividade mas perfeição então quando ele pensa justamente nesses limites da esfera ele não está pensando no algo exterior à esfera que é impensado que é o não ser mas ele mostra justamente que esses limites é o limite da perfeição por quê? porque o ser basta a si próprio o ser é perfeito e fora dessa perfeição não existe absolutamente nada no entanto adotou-se para provar a corporeidade do ser parmenideano uma frase de Aristóteles a qual diz que Parmênides e Melissus Melissus é um outro filósofo ali da escola heliática que a gente vai ver daqui a duas aulas não admitiram nada mais que substâncias sensíveis então uma frase de Aristóteles teria colocado a ideia de que Parmênides e Melissus só admitiam substâncias sensíveis então essa frase foi responsável por acreditar que o ser de Parmênides é um ser corpóreo mas Aristóteles que em certo ponto dissera primeiro que esses filósofos não falam das coisas físicas peraí essa vírgula aqui tá estranha que em certo ponto dissera primeiro que esses filósofos não falam das coisas físicas isto é não se ocupam das substâncias corpóreas quer simplesmente dizer com aquela frase que eles não admitiram as substâncias intelectuais as inteligências celestes a que ainda segundo ele se podem referir a ingenerabilidade e a incompatibilidade que os eleatas afirmam do ser então na verdade quando o Aristóteles se refere que os eleatas falaram ou não de coisas físicas ele tá querendo se referir a entidades físicas que na verdade é o mundo e outras entidades que pra ele não seriam físicas então ele tá pensando naquilo que ele vai trazer mais tarde que ele vai chamar de esferas celestes o Aristóteles ele vai pensar num estilo de mundo que por exemplo a gente tem o mundo físico a esfera do mundo físico a esfera das estrelas tem um monte de esfera e a última das esferas seria o do motor imóvel que é aquele motor que move tudo sem mover a si mesmo então é essa esfera que ele tá pensando que não é algo físico as coisas se movem pra esse motor esse motor faz com que as coisas se movam mas ele mesmo não é movido e é disso que o Aristóteles tá falando então quando ele separa entre coisas físicas e coisas digamos assim celestes ou coisas que não são físicas e quando ele também faz a comparação desse motor imóvel ele percebe que o motor imóvel tem a mesma característica desse ser pro Parmênides ou seja não é gerado não nasce e também de certa forma não nasce não cresce não morre ele movimenta as coisas sem ser movido então ele tem praticamente algumas características do ser para Parmênides então quando ele fala que a escola de Elea não trata da questão só trata de questões físicas na verdade ele tá pensando na distinção entre físico e essa esfera dos motores celestes do motor celeste ou das inteligências celestes mas ele não tá querendo afirmar que eles só admitem o ser como algo físico foi ele que fez essa separação e mais tarde que depois interpretaram de uma forma que o ser de Parmênides seria simplesmente corpóreo na realidade Parmênides formulou pela primeira vez com absoluto rigor lógico os princípios fundamentais da ciência filosófica que muito mais tarde haverá de chamar-se ontologia então Parmênides é aquele que inicia a metafísica e inicia a ontologia ele cria a base justamente para isso e muitos autores ali vão falar que também Parmênides é o criador da lógica que vai criar os princípios da identidade princípio do terceiro excluído e por aí vai mas isso aí é uma outra coisa que a gente vai discutir daqui a pouco com efeito eles revelaram em toda sua força lógica aquela necessidade intrínseca do ser que já os filósofos jônicos especialmente Anaximandro haviam expresso no conceito de substância então aqui Parmênides na escola Adelé consegue revelar aquilo que já vem sendo discutido pelos filósofos anteriores que é justamente a necessidade do ser e por isso que isso entra dentro de uma discussão de uma esfera metafísica porque enquanto os filósofos lá da escola de Mileto ou os filósofos da escola Pitagórica e até mesmo Heráclito analisavam o mundo físico o mundo material o mundo natural Parmênides está fazendo uma análise que vai além do mundo material além do mundo físico portanto metafísico ao analisar o ser ele não está interessado digamos assim no mundo físico na água na terra no fogo mas ele está interessado na categoria do ser e ele descobre que a categoria do ser é a necessidade então esse é um dos primeiros avanços ali da metafísica no estudo do ser constatação que o ser é necessidade a modalidade do ser é a necessidade repetem-se nele no entanto empregados para exprimirem a necessidade do ser os mesmos termos de que se servira a Naximandro a lei férrea da justiça ou do destino então de certa forma aqui quando o Parmênides vai fazer a descrição do ser ele acaba adotando aquilo que também havia sido trazido ali pelo Anaximandro lembrando que Anaximandro ali pelo menos na minha perspectiva é o filósofo mais inteligente mais genial da escola de Mileto pela quantidade de coisas ali a mais que ele trouxe enquanto o Thales estava preocupado sobre a natureza do cosmos do que são formadas as coisas o Anaximandro também traz essa perspectiva vai discutir justamente sobre o limite ou o ilimitado vai discutir sobre a oposição ali entre contrários ele vai trazer uma série de coisas novas ali que o Thales não havia pensado ou se pensou a gente não sabe porque a única coisa que a gente tem do Thales é a ideia ali de que a origem das coisas é a água e outras coisas também mas vai saber o que é realmente do Thales e do Anaximandro mas a gente sabe que o Anaximandro foi quem trouxe outras ideias como a de justiça também e justamente aqui nesse ser de Parmênides também aparecem atrelados a ideia de justiça e a ideia do destino então depois de tudo aquilo que a gente viu que o Parmênides traz da reflexão metafísica ontológica sobre o ser ainda o Parmênides vai trazer também as categorias de justiça e de destino que já apareceram lá na filosofia e no pensamento de Anaximandro mas aqui se justifica essa ideia de justiça e destino com relação a categoria de necessidade é necessário que o ser seja mas no poema de Parmênides a gente vai ver que essas ideias também aparecem atreladas a justiça não desaperta os seus grilhões e não permite que alguma coisa nasça ou seja destruída antes mantém com firmeza tudo o que é então ele vai trazer a ideia de que a justiça ela mantém presa as coisas por um grilhão e essa e essa essa prisão digamos assim por grilhões não permite que nada nasça nem morra nem seja destruído essa firmeza com que a justiça agarra as coisas faz com que todas as coisas sejam sempre a mesma coisa ou seja o ser então a ideia de justiça que aparece como aquilo que ajuda a manter essa unidade do ser a justiça na verdade ela é o próprio ser ela é aquilo que vai fazer com que o ser ele não se desagregue ele não nasce ele não cresce ele não morra que ele seja sempre o ser nada há ou haverá fora do ser uma vez que o destino o agrilhou de maneira a que ele permaneça inteira e imóvel aqui também a gente tem a ideia de que além da justiça há também esse destino e o destino também agrilhou também prende de certa forma esse ser fazendo que não exista nada fora do ser então não há nada fora do ser o que seria ou não ser realmente não existe então a única coisa que há é o ser e ele é inteiro e ele é imóvel ele não se movimenta porque ele não tem pra onde ir e ele é inteiro não pode ser dividido conforme aquilo que a gente já discutiu também a justiça e o destino não são aqui forças míticas então dentro da pensamento lá dos poetas exíodo homero já foi trazido a ideia de justiça a ideia de destino como entidades míticas mas aqui em Parmênides ele mostra que justiça e destino não são essas entidades mas fazem parte da própria estrutura da realidade são termos que servem para exprimir com evidência intuitiva e poética a modalidade do ser que não pode não ser então destino e justiça são termos que vão justamente corroborar com a necessidade do ser que o ser é e não pode não ser então eles aparecem atrelados ali e justificam essa necessidade do ser a justiça e o destino justificam a necessidade do ser e a necessidade do ser justifica ali a justiça e o destino também não pode ser de uma outra forma vamos parar para pensar por que destino porque no destino as coisas tem que ser o que são no destino as coisas tem que ser aquilo que elas são agora se eu penso assim por exemplo no tempo livre onde eu possa moldar possa construir a minha vida ou seja se eu posso construir eu posso partir da esfera do ser e ir para o não ser nessa esfera da possibilidade é possível que eu seja isso ou seja é possível que eu seja uma coisa que eu não sou uma coisa que eu não sou é o não ser e é impossível por isso que o destino aparece atrelado aqui porque o destino é aquilo que não se modifica o destino não move o destino já está lá presente enraizado pela primeira vez o problema do ser foi posto por Parmênides então esse problema do ser foi posto pela primeira vez e isso inaugura a reflexão metafísica ou ontológica ele foi o primeiro filósofo a perceber a importância do ser e fazer uma análise e um estudo profundo sobre isso como o problema metafísico ontológico quer dizer perdão quer isto dizer na sua generalidade máxima e não já tão só como o problema físico então Parmênides está discutindo o ser dentro da perspectiva metafísica ontológica e não discutindo o ser como de certa forma um problema físico que foi o que fizeram todos os filósofos anteriores a pergunta e que coisa é o ser ou seja a pergunta o que é o ser a que Parmênides quis formular a resposta não é equivalente a pergunta que coisa é a natureza para que tinham procurado a resposta os filósofos precedentes e o próprio Heráclito então veja olha a diferença da pergunta a pergunta do Parmênides é o que é o ser a pergunta dos filósofos anteriores é o que é a natureza o que é o ser é uma pergunta o que é a natureza é outra pergunta o que é o ser aqui Parmênides vai responder Parmênides vai dar uma resposta de cunho metafísico ontológico agora a pergunta o que é a natureza é uma pergunta que vai ser respondida utilizando a física então uma coisa é metafísica e outra coisa é física então a pergunta de Parmênides e sua resposta é diferente da pergunta de Heráclito e daqueles outros autores e as suas respectivas respostas o ser de que fala Parmênides não é em primeiro lugar somente o da natureza mas também o homem as ações humanas ou o de qualquer coisa pensável seja ela qual for então esse ser que Parmênides fala não é somente o ser físico da natureza mas também é o homem também é o ser da comunidade humana e das ações humanas ou seja das ações éticas e morais ou de qualquer coisa pensável esse ser é justamente completo porque ele é o ser da arte ele é o ser da ciência ele é o ser da religião ele é o ser da física mas ele é muito mais que isso também então por isso que Parmênides inaugura uma aula uma área que é importante para a história da filosofia e é justamente a partir dessa área que a gente vai ter aquele terceiro grande período da história da filosofia que é o período ontológico que é dado pelas ideias de Platão e Aristóteles Platão e Aristóteles vão fundamentar ainda mais a metafísica e tudo gira ao redor da metafísica da concepção de ser do mundo desses autores Platão e Aristóteles eles fazem uma grande síntese de todo pensamento anterior eles vão pegar a preocupação de Heráclito sobre o movimento de Parmênides sobre a imutabilidade vão pegar a preocupação cosmológica dos filósofos naturalistas vão pegar a preocupação matemática de Pitágoras vão pegar a preocupação sobre a linguagem dos sofistas vão pegar a preocupação do homem de Sócrates e vão unir tudo isso vão fazer girar tudo no conceito de ser tanto Platão e Aristóteles fazem uma síntese do pensamento filosófico anterior porque porque é justamente a partir dessa concepção metafísica do ser que você pode analisar outras áreas do conhecimento porque o ser é a estrutura de tudo aquilo que é físico que é artístico que é científico e por aí vai então quando Parmênides fala do ser automaticamente esse ser não é só a natureza física mas também é aquilo que o homem faz mais uma vez então ele pega e une a investigação do ser com a investigação humana a gente viu que o Heráclito havia colocado também a relação do homem com o universo o homem é aquele que investiga para conhecer a si conhecer a sua comunidade e conhecer a natureza o Parmênides também faz isso mas não é só uma explicação física do mundo mas é uma explicação ontológica do ser que ao estudar esse universo automaticamente eu estou estudando a matéria do que eu sou feito também e muito mais que matéria é a própria estrutura é a própria modalidade da realidade então em primeiro lugar o ser que fala Parmênides é um ser que abrange tudo aquilo que os filósofos anteriores já trouxeram em segundo lugar não tem relação direta com as aparências naturais ou empíricas porque fica para além de tais aparências da que não constitui a estrutura necessária somente reconhecível pelo pensamento então aqui em segundo lugar esse ser que fala Parmênides não tem relação direta com essas aparências naturais ou seja tudo aquilo que é dado pelas aparências tem a sua relação com o ser mas o que é dado pelas aparências também é a aparência de não ser o não ser não se relaciona com o ser porque o não ser não existe mas o homem ao estar preso nessas aparências ele está preso tanto no caminho do ser quanto no caminho do não ser e ele através de interpretações erróneas dadas pelos sentidos ele começa a imaginar esse não ser mas esse não ser não tem relação direta com o ser por isso que nem tudo aquilo que é dado pela aparência tem relação direta com o ser mas o ser vai além o ser vai além de qualquer investigação relacionada dada pela experiência porque o ser a esfera do ser o caminho do ser só é dado a partir da pesquisa racional ou seja a partir da perspectiva do pensamento e só pode ser reconhecido pela razão o ser não pode ser reconhecido pela mera sensibilidade mas ele tem que ser investigado ele só pode ser encontrado pelo uso correto da razão a caracterização dessa estrutura é dada por parmênides recorrendo aquilo a que hoje chamamos uma categoria da modalidade a necessidade então foi o que a gente já falou a estrutura da realidade só pode ser entendida compreendida aquilo que a gente chama hoje de uma categoria que é a categoria de necessidade então o avanço de parmênides como eu já falei é demonstrado que esse ser é um ser necessário o ser verdadeiro ou autêntico o ser de que não se pode duvidar e que só o pensamento pode convir é o ser necessário o ser verdadeiro portanto só é esse ser que é o ser necessário é a única coisa que o pensamento pode atingir com validade com autenticidade filosofia é o amor ao conhecimento a filosofia é o amor a sabedoria e o que que isso tem a ver com conhecimento e sabedoria que só podemos conhecer realmente aquelas coisas que são autênticas é isso que é autêntico é isso que é verdadeiro qualquer outra coisa que a gente conheça que não tem a ver com o verdadeiro e o autêntico tá na esfera da ilusão tá na esfera da aparência tá na esfera do não ser que só pode ser dado pelos sentidos mas se a gente utiliza a razão a gente vai ver que todos esses problemas aí não são reais eles não são válidos o que que isso tem a ver com a minha vida com a minha existência se a gente for parar pra pensar muitas vezes a gente cria problemas sobre a nossa existência problemas que não são reais a gente se preocupa com coisas que não tem nada a ver por quê? porque a gente tá preso nessa esfera das aparências da ilusão muitas vezes você pensa assim ai meu Deus eu tenho um problema minha vida é isso você não tem problema nenhum meu nego você não tem problema nenhum porque tudo que você tá criando aí é pira da tua cabeça e você tá vivendo você tá sofrendo numa realidade que simplesmente não existe não é não tem razão de ser eu quando entendi a filosofia de Parmênides eu comecei a me questionar mais sobre os meus problemas hoje eu sou um cara que sofre menos por quê? porque muitas vezes antigamente eu sofria porque eu pensava assim nossa eu vou me ferrar por causa disso ficava ansioso ficava angustiado mas eu comecei a pensar na filosofia de Parmênides e comecei a questionar será que esse problema que eu tô tendo ele tem razão de ser ou ele é da esfera da ilusão e você começa a dissipar todas essas ilusões e começa a ver a realidade mesma coisa que a meditação budista vai trazer a mesma coisa que a filosofia induísta também vai trazer esse mundo tem um monte de aparência tem um monte de coisa que te preocupa mas é tudo ilusão tudo isso que te preocupa na verdade não é real vamos parar pra pensar num problema ali da tua vida você já deve ter sofrido você já deve ter ficado angustiado você já deve ter pensado meu Deus o que eu vou fazer na minha vida agora e olha hoje onde você tá aquilo que era problema não é mais problema era um problema na época porque você deu força a esse problema você considerou ele como um problema autêntico mas na verdade não existe esse problema autêntico ele foi pira da tua cabeça alimentado por você então você deu você deu trela pra ilusão agora se você tivesse usado o conhecimento e procurado a verdade a autenticidade ali da ideia você ia ver que não tem problema na verdade não existe problema nenhum o ser é e não pode não ser então o ser autêntico do pensamento a validade do pensamento é justamente essa que o ser é e não pode não ser pense num problema da tua vida agora como algo da esfera do não ser da esfera da ilusão isso vai te ajudar a viver melhor isso me ajuda também eu sou um cara bem tranquilo sou um cara bem de boa o mundo pode tá caindo pode tá acontecendo isso, aquilo a gente tá cheio de goteira aqui na minha casa não tô nem aí não tô nem aí porque isso não é problema de verdade coloca um balde lá que já era goteira tá a rua ou a lago não importa compra uma bota e sai o importante é você não cair no buraco e se cair no buraco também fazer o que? até Tales de Mileto caiu no buraco então acho que é essa a ideia começa a ver esses problemas e pergunta se eles têm realmente razão de ser você vai ver que não tem razão de ser e que é algo que você alimenta conhecimento autêntico conhecimento válido é aquele da esfera do ser ou seja, da esfera da necessidade você vai ver que são poucas coisas coisas desse mundo que são realmente necessárias ou seja, são poucas coisas que você realmente deveria se preocupar e você vai ver que na verdade não tem preocupação porque as coisas simplesmente vão é esta uma resposta que a pesquisa ontológica haveria de dar a mesma pergunta durante muitos e muitos séculos e que de um certo ponto de vista é ainda a única resposta que ela pode dar então mesmo assim com o desenvolvimento ali da metafísica que vai ter muitos autores que vão se debruçar sobre a metafísica a resposta ainda básica e principal vai ser que o ser é necessário o ser é necessidade é claro que vai se encontrar muito mais coisa mas essa ideia do ser como necessidade vai ser difícil ali ela desaparecer dessa discussão metafísica e olha que vai ter autor mas a gente vai ver ali uma série de ideias o decorrer da nossa história da filosofia e a gente vai aprender muito sobre elas também como eu falei pra vocês no início desse vídeo a ideia desse curso não é uma história da filosofia solitária eu na verdade quando comecei a gravar esses vídeos eu pensei assim meu Deus que trabalho de louco que eu estou fazendo por que eu estou fazendo isso ó eu comecei a gravar esses vídeos ali duas e meia agora são quatro e vinte e oito tá certo que eu parei um pouquinho também eu tive que espirrar eu tive que ir no banheiro daí eu vou editar o vídeo vai ficar um pouquinho menor mas ele vai dar quase duas horas de vídeo e por que eu estou fazendo isso né eu estou ganhando alguma coisa com isso não mas eu vejo que tem pessoas que acompanham e gostam do trabalho então eu quero mostrar pra vocês que o estudo não precisa ser uma coisa isolada só eu estou estudando aqui a história da filosofia porque eu amo porque eu gosto mas quando eu compartilho esse conteúdo com vocês no mesmo tempo a gente está estudando junto você está lendo ali a mesma coisa que eu estou lendo você está pensando você tem dúvidas e é isso que eu quero a gente vai seguir esse caminho dessas mil e sessenta e oito mil e sessenta e oito mil e sessenta e oito aulas aprendendo juntos eu vou aprender tem um monte de coisa que eu não sei tem um monte de coisa que eu tenho dúvida também e vocês também vão aprender junto comigo e vocês vão comentar vocês vão falar coisas que vão me motivar vão me animar e a gente vai continuar nessa busca estou gravando um vídeo por dia estou mantendo aí o rigor religioso praticamente todo dia às oito da noite tem vídeo e estou tentando de certa forma animar vocês também nessa rotina de estudos está certo que assistir um vídeo de duas horas no dia é uma paulada é complicado mas você pode assistir em partes e em sessões mas é isso então o estudo não é uma coisa solitária não é uma coisa para você fazer aí sozinho mas você tem a mim também para estudar para ler e assim que eu puder eu respondo os comentários tiro as dúvidas e por aí vai uma sua consequência imediata é a negação do possível visto que o possível é o que pode não ser e segundo Parmênides o que pode não ser não é é o que havia discutido ali em relação ao destino por que o destino está atrelado ao ser porque no destino não tem como você fazer absolutamente nada você vai morrer no dia 15 de outubro se bem que quando você assistir esse vídeo 15 de outubro já vai ter passado é porque eu já estou gravando na verdade depois hoje é dia 14 de outubro mas esse vídeo eu acho que vai dia 19 dia 19 de outubro ele vai para o ar você vai morrer dia 20 de outubro não sei se estiver destinado que você vai morrer não tem o que você fazer nada lá os mitos gregos os mitos antigos veja lá a história do Édipo lá do Sófocles ele vai trazer esse poder do destino não tem como você evitar o Édipo descobre que ele vai matar o seu pai e casar com a sua mãe o que ele tenta fazer ele tenta fugir mas qual é a primeira coisa que ele faz quando ele vai para a estrada ele mata um homem ele mata o homem que é o seu pai sem saber e depois ele vai lá e se casa com a rainha que é a mãe dele que ele não sabia também então não tem como você fugir do destino por isso que o destino está atrelado ao ser o destino é uma coisa que ele já está aqui quando o Édipo ouve a história lá do oráculo de que ele mataria seu pai e casaria com a sua mãe ele já era o assassino do seu pai e o cara que casou com a sua mãe ele já era isso para mais que ele não tenha feito ele já era isso porque do destino não se foge e quando a gente pensa no destino a gente não consegue pensar em possibilidade não tinha como o Édipo ser outra coisa senão o assassino e o cara que vai casar com a sua mãe mesma coisa em relação a gente quando a gente pensa em relação a possibilidade minha vida tem uma possibilidade ou seja eu posso tanto ser quanto não ser na perspectiva de Parmênides isso é impossível porque se há possibilidade da esfera do ser você pode ir para a esfera do não ser porque é possível então a categoria da possibilidade é aniquilada aqui nesse início dessa história da metafísica o ser é necessário e não é possível que ele não seja o ser mais tarde tanto Platão quanto Aristóteles vão resolver essas problemáticas do ser e do não ser o não ser é admitido na filosofia de Platão e também é admitido na filosofia de Aristóteles na filosofia de Aristóteles a gente vai ver que o não ser aparece lá na ideia de potência e de ato uma semente ela é uma semente ela é o que é mas ela tem potência de ser uma árvore então a ideia de ato e potência vão resolver o problema da necessidade do ser a semente é uma semente ela não é árvore ela só é árvore em potência então a ideia de ato e potência vai resolver essa questão do ser e não ser a semente o ser dela é ser semente o não ser é árvore porque ela não é árvore ela não é árvore ela é semente mas ela é em potência o ser de árvore então por enquanto ela é o não ser mas ela é a potência de ser então Aristóteles vai resolver esse problema do ser e não ser justamente com a ideia de potência e de ato o Platão também vai resolver isso conforme a gente vai ver com efeito não há nada diz Parmênides que impeça o ser de se alcançar a si mesmo então Parmênides parece que vai trazer lá a ideia de que não é não é impossível que o ser alcance a si mesmo na verdade até estranho parar de pensar essa ideia mas o ser é aquilo que ele tem em si tudo aquilo que ele já é se ele alcança a si mesmo ele vai de certa forma alcançar aquilo que ele já é atualmente ele não pode ser outra coisa que não seja ele quer dizer que o impeça de realizar-se na sua plenitude e perfeição então não há nada que impeça o ser sempre de realizar-se nessa sua plenitude e perfeição porque se ele é perfeito ele já não pode ser outra coisa além de perfeito mesma coisa quando a gente for falar mais tarde sobre o Deus cristão o Deus cristão é perfeito o que quer dizer com perfeição que ele basta a si mesmo que ele é autossuficiente o Deus cristão não pode evoluir porque evoluir é sair de um ponto e ir para outro ponto mas se Deus é perfeito ele já está no ponto máximo das coisas não tem mais para onde ele ir e o ser de Parmênides é justamente isso ele é perfeito não tem mais para onde ele correr porque ele já é perfeito os megáricos que a gente vai ver lá na aula 37 nós estamos na aula 18 exprimiram a mesma coisa com o teorema o que é possível realiza-se o que não se realiza não é possível os megáricos ali vão discutir essa ideia de possibilidade a gente vai ver o que é possível possível é tudo aquilo que vai realizar-se é óbvio porque é possível o impossível não porque o impossível não se realiza então a gente não vai ver o impossível a gente só vai ver aquilo que é possível mas para Parmênides a possibilidade é uma categoria que não entra na esfera do ser porque o ser é necessário a forma poética não é no pensamento de Parmênides tão inflexível na sua lógica rigorosa uma vestimenta ocasional então veja Parmênides escreve uma obra filosófica em forma de poemas em forma de um poema então muita gente vai falar assim ah escrever em forma de poema não é fazer filosofia filosofia que nem faz o Aristóteles que escreve lá é um tratado isso é filosofia mas apesar de do Parmênides ter escrito em forma de poema isso não tira digamos assim a lógica do seu trabalho então a forma como ele escreve o poema na verdade é só uma vestimenta para um trabalho sério e rigoroso apesar de ser escrito em forma de poema esse aqui é um trabalho filosófico com peso e impactante para toda a história da filosofia ocidental então não é a forma ali que vai determinar se o trabalho filosófico é rigoroso ou não mas é a acuidade do pensamento e é isso que a gente tem nesse poema de Parmênides uma forma de escrita que é genial e ao mesmo tempo revela a profundidade da natureza filosófica de Parmênides lembrando que Xenófanes havia também escrito em formas de poema mas nem por isso os seus poemas tinham natureza filosófica porque ele estava interessado em outras questões o que vai determinar a natureza filosófica de um poema de um escrito etc é o assunto que ele traz a forma como ele traz e a forma como ele conduz esse raciocínio é imposta pelo entusiasmo do filósofo que na pesquisa puramente racional que nada concede a opinião e a aparência reconheceu a via da redenção humana então aqui a gente encontra outro paralelo lá com o pensamento pitagórico a redenção humana pelos pitagóricos é dada pela pesquisa através da filosofia da matemática e da música aqui a redenção de certa forma humana dentro da perspectiva de Parmênides se dá pela via racional pelo estudo racional o homem atinge esse caminho da verdade e para que atingir o caminho da verdade eu penso que conhecer a verdade é deixar de se preocupar com um monte de ilusões é deixar de se preocupar com um monte de coisas ali que te insinuam que não são problemas a gente passa a maior parte do nosso tempo das nossas vidas preocupado mas são preocupações fúteis, banais que não tem razão de ser na verdade eu vejo assim que tem vários amigos meus várias pessoas que conversam que se preocupam por exemplo com a morte mas por que se preocupar com a morte se a morte é um fenômeno natural é isso que o budismo já traz ali no século 4 antes de cristo por que se preocupar com a dor com a morte com o sofrimento se fazem parte das quatro nobres verdades é isso que o buda vai descobrir as quatro nobres verdades é a natureza do sofrimento da dor da morte etc por que se preocupar com isso a morte é algo que vai acontecer então não tem por que eu me preocupar não tem por que eu chorar a morte não tem por que eu me preocupar com uma doença não há motivo para se preocupar em relação a isso a vida vai passar e a gente vai morrer de qualquer forma então acho que o importante é essa busca pela verdade para você ver que o importante mesmo de repente é aproveitar a vida que você tem independente se você vai morrer hoje amanhã daqui a 10 aqui a 15 aqui a 20 anos tem gente que morre jovem mas aproveitou a vida tem gente que morre velho que nunca fez nada só reclamou só se amargurou então a pesquisa racional ela te leva ao caminho da verdade e te mostra o que você realmente deve se preocupar ou não agora se você fica preso no caminho da opinião você vai ficar preso nessa questão da mutabilidade do ser do não ser não vai nem saber para onde que você vai Parmênides é verdadeiramente pitagórico no sentido em que o será Platão pela sua convicção inabalável que só com a pesquisa rigorosamente conduzida o homem pode chegar a salvo em companhia da verdade então o que a gente pode dizer que Parmênides é tão pitagórico ali também quanto no sentido que Platão é pitagórico no sentido que eles acreditam que a pesquisa é algo que pode fazer o homem chegar à verdade a pesquisa é companhia do homem até o caminho da verdade então é esse um dos objetivos da filosofia do pensamento grego o objetivo da filosofia grega é a pesquisa para que? para o melhoramento do homem para fazer com que o homem não fique perdido nesse cosmos e acredite num monte de ladainha uma das minhas críticas à religião contemporânea não todas obviamente eu não posso fazer essa generalização porque as religiões trabalham com o medo do homem e o que elas fazem? fazem com que o homem se alimente desse medo justamente para que o homem fique preso nessas religiões mas na verdade não o que uma religião verdadeira o que uma filosofia verdadeira faz é libertar o homem dos seus medos para o homem viver uma vida tranquila e feliz só que se o homem leva uma vida tranquila e feliz o homem não vai querer saber dessas religiões que tem por aí então por isso que a religião alimenta o medo para fazer com que você se torne escravo dela mesma coisa uma relação amorosa tóxica o marido vai alimentar o medo da mulher porque ele fala assim se eu for embora você não trabalha você não vai conseguir se sustentar você tem um monte de filho ninguém vai te querer você é feia você é isso você é aquilo então a pessoa acaba alimentando o seu medo para você se tornar escrava dela filosofia é diferente a filosofia ela vai acabar com o teu medo mostrar que você tem autonomia e é isso que você tem que percorrer e que você tem que fazer eu gosto muito da religião mas não como as religiões são desenvolvidas ali da maneira que a gente tem aqui no Brasil e aqui no mundo que vão justamente tornar o homem escravo o homem não tem que ser escravo o homem tem que ser senhor de si a imagem com que abre o poema de Parmênides do sábio que é transportado por cavalos fogosos intacto através de todas as coisas sobre a famosa via da divindade manifesta toda a força de uma convicção iniciática que acredita não nos ritos ou mistérios mas unicamente do poder da razão indagadora ou seja é através da razão que todo homem possui assim como mostrava já Heráclito que o homem é capaz de perseguir o caminho da verdade por si só o homem não precisa de um padre de um pastor disso ou daquilo o homem com a força da sua própria razão ele pode atingir o caminho da verdade desde que ele não tenha medo de seguir esse caminho o homem ele tem que deixar de lado pelo menos na perspectiva de Parmênides e Platão os sentidos que estão me enganando eu escuto um barulho em casa à noite depois de assistir um filme de terror eu acho que é um fantasma eu acho que é um bicho é um demônio é qualquer coisa mas esse é um medo que os meus sentidos me trazem eu começo a escutar muito de coisa e aí fico com medo não eu tenho que usar minha razão e perceber o que está fazendo esse barulho eu tenho que ir lá ver o que é e tentar me proteger de alguma forma se realmente tiver uma ameaça real mas não deixar ali os sentidos te amedrontarem você tem que usar a razão e ir atrás da realidade para ver se há motivo para ter medo ou não e quando você usa a razão você vai perceber não há motivo para ter medo porque o caminho da verdade é um caminho que ele não vai de certa forma ferir ninguém pelo contrário ele vai te fazer feliz agora é claro se é que a verdade existe porque dentro da filosofia contemporânea a grande maioria dos autores vai acabar com essa ideia de verdade vai mostrar que não existe uma verdade Nietzsche por exemplo vai mostrar que não existe essa verdade mas que existem perspectivas e toda perspectiva é válida já esse caminho direcionado à verdade é uma grande ilusão mas isso é uma outra história que a gente vai ver mais tarde então a filosofia muda muito a sua perspectiva sobre a verdade com o passar do tempo e assim pela primeira vez na história da filosofia se solve na personalidade de Parmenides ao mesmo tempo o rigor lógico da pesquisa e o seu significado existencial então aqui dentro de Parmenides pela primeira vez a gente vai ter ali uma junção entre o rigor lógico da pesquisa e o sentido existencial dessa pesquisa eu como sujeito existencial vou pesquisar e vou utilizar essa pesquisa lógica essa pesquisa racional para conhecer a verdade e essa verdade vai de certa forma mudar a minha vida a minha existência então aqui pela primeira vez a gente tem essa existência somada juntada digamos assim com a pesquisa por que que eu William dos Santos Godoy estudo eu não preciso fazer esses vídeos eu podia estar lá na praia uma hora dessa lá olhando o mar não porque está chovendo né mas assim que acabasse a chuva eu poderia estar ali na praia eu moro do lado da praia mas pesquiso porque isso esse livro assim como outros livros que eu já li eles me trouxeram questões que mudaram a minha existência e por que que você está aqui assistindo esse vídeo aguentou assistir essas duas horas de vídeo você é guerreiro tá você é fantástico e por que que você está aqui porque você também acredita que a pesquisa pode mudar a tua existência de alguma forma talvez você não tenha certeza talvez você esteja no começo da pesquisa e não saiba como ela é importante por que que alguém estuda física, química, matemática não é pra ganhar dinheiro se fosse pra ganhar dinheiro eu me formava em medicina se fosse pra ganhar dinheiro eu fazia um concurso público federal não a gente está aqui porque a pesquisa ela é algo que nos alimenta interiormente tem aquele filme maravilhoso A Sociedade dos Poetas Mortos eu adoro poesia eu adoro aquela frase daquele cara do Robin Williams que era um professor e ele vai falar que o direito a medicina a administração é mais ou menos isso são coisas que são necessárias e úteis ao homem mas somente a poesia a filosofia e a arte preenchem o homem e é por isso que você está aqui porque você procura um preenchimento ao estudar sobre Parmênides você está se preenchendo com alguma coisa da mesma forma que eu preenchi a minha vida e justamente hoje não tenho medo das coisas que eu temia vivo de boa vivo tranquilo aproveitando o dia de hoje é isso é para isso que você está aqui porque a pesquisa ela reflete no existencial na tua existencialidade quando você assiste esse vídeo você entende um pouco do que é o Parmênides você muda a tua visão de mundo assim como eu mudei também talvez não seja hoje não seja amanhã não seja depois mas algum dia você vai ver como essa pesquisa ela é importante a terribilidade de Parmênides consiste justamente no extraordinário poder que a pesquisa racional adquire com ele enraizada como está na fé no seu fundamental valor humano lembra que a gente havia falado que o próprio Platão agora pense Platão falar isso de Parmênides que ele era venerando e terrível essa venerabilidade ele é venerável porque ele é realmente o mestre eu considero Parmênides o melhor filósofo da filosofia antiga daí filosofia medieval tem o outro mas eu vou falar para vocês mais para frente filosofia renascentista e por aí vai toda época eu tenho um filósofo favorito o meu aqui da antiguidade é o Parmênides é o que eu mais gosto e para mim ele é um mestre ele mudou a minha vida Parmênides me conhece? não ele está lá no século quinto antes de Cristo pois ele mudou a minha existência e eu considero ele um dos meus mestres e ele também foi mestre de Platão e ele é justamente terrível porque ele é um cara que ele mostra para você essa realidade ontológica metafísica e a partir disso você começa a perceber o valor fundamental da pesquisa porque que eu estudo eu estudava porque eu tinha interesse mas depois de conhecer Parmênides eu descobri que eu estudo para desenvolver o melhor de dentro de mim aquilo que eu tenho de melhor vezes houve em que se viu em Parmênides o fundador da lógica mas é isto demasiado pouco para ele se Parmênides tivesse fundado só a lógica isso seria bastante mas é pouco para aquilo que ele faz então veja olha o que o Nicolás amanhã está dizendo considera-se Parmênides o fundador da lógica mas se ele fosse só isso isso seria muito pouco por causa de tudo aquilo que ele descobriu ele descobriu uma coisa muito mais fundamental quando se fala que ele pode ter sido o inventor da lógica trata-se justamente dessa ideia desses princípios de que o ser é igual ao ser o ser não pode ser não ser ou seja entre ser e não ser não há um meio termo isso é o princípio do terceiro excluído o ser é igual ao ser o ser é necessário ao ser então A é necessariamente igual a A e por aí vai então esses são os princípios básicos da lógica mas se ele tivesse descoberto apenas isso isso seria pouco para aquilo que ele é se por lógica se entende uma ciência em si que sirva de instrumento a pesquisa filosófica nada é mais estranho a Parmênides que uma lógica assim entendida então veja se a gente entende a lógica como uma ciência em si ou seja que não necessita de mais nada que sirva de instrumento a pesquisa filosófica isso aí de certa forma é meio estranho se a gente for comparar com a filosofia e o pensamento de Parmênides por quê? ó mas se por lógica se entende a disciplina intrínseca a pesquisa enquanto se torna independente da opinião e assenta sobre um princípio autônomo próprio então verdadeiramente Parmênides é o fundador da lógica então veja se você entende a lógica como instrumento da pesquisa isso é estranho para Parmênides mas se você entende a lógica como o próprio processo de pesquisa isso se encaixa na perspectiva dele lógica pelo menos da maneira como ele desenvolveu não é um instrumento para pesquisa mas em si é a própria pesquisa é a natureza da pesquisa essa natureza lógica que tem como modalidade a necessidade então lógica não é instrumento como outros filósofos vão trazer é claro que eles estão certos nessa perspectiva também estão mas na perspectiva de Parmênides a lógica é o próprio objeto ali interligado digamos assim de maneira intrínseca a pesquisa a pesquisa racional por si só é uma pesquisa lógica porque a pesquisa racional vai conduzir a verdade por outro lado a pura técnica da pesquisa poderá tornar-se com Aristóteles objeto de uma ciência particular somente depois que Parmênides e Platão demonstraram na prática todo o seu valor então Aristóteles vai ser um dos caras que vai desenvolver a lógica de maneira assim fundamental no ocidente até a época do Kant Kant está lá em 1724 se eu não me engano o Kant vai afirmar que o estudo da lógica já está completo em Aristóteles e ninguém pode acrescentar mais nada e cem anos e menos cem anos depois do Kant já começaram a aparecer outras lógicas mas veja do século IV de Aristóteles até 1724 até o Kant dá mais ou menos dois mil dois mil e cem anos e nesses dois mil e cem anos considerou-se que a lógica era um instrumento era um objeto particular uma ciência particular mas isso só foi possível esse digamos assim desenvolvimento da lógica por Aristóteles graças a dois autores que vieram antes deles que são Platão que foi o mestre de Aristóteles e antes de Platão Parmênides que de maneira indireta é mestre de Platão da mesma forma que eu falo que Parmênides é meu mestre Platão também foi discípulo de Parmênides de maneira indireta mas o que Platão traz ali é justamente os ensinamentos deixados por Parmênides assim como eu sigo também aquilo que Parmênides traz mas a lógica só foi possível por causa que tanto Platão quanto Parmênides mostraram na prática o que é essa pesquisa de natureza lógica então é isso pessoal aqui são agora quatro e cinquenta e dois eu comecei a gravar esse vídeo duas e meia ou seja duas horas e vinte e dois de conteúdo tá certo que na edição eu vou cortar umas partes aqui tem umas partes que eu espirro às vezes que eu preciso ir no banheiro preciso tomar uma aguinha que gravar duas horas de vídeo seguida não é fácil mas ó deu praticamente duas horas e meia duas horas e vinte e dois duas horas e meia de vídeo e eu faço isso aí porque eu gosto da pesquisa e eu quero que vocês também não se sintam sozinhos enquanto estudam vão lendo essa obra da história da filosofia outras obras venham conversar venham trocar uma ideia certo então Parmênides e Heráclito são dois autores muito importantes para a história do pensamento o Parmênides é o filósofo ali que vai defender que o movimento não existe Heráclito vai defender que o movimento existe como que a gente vai conciliar quem que está certo é o Parmênides ou é o Heráclito o movimento existe ou não existe quem está certo Parmênides ou Heráclito essa era uma questão que eu sempre gostava de levar para os meus alunos Platão e Aristóteles são autores que vão resolver depois essa questão da mutabilidade e da imutabilidade Platão a sua maneira e Aristóteles também Platão vai defender a ideia de que há um mundo inteligível há um mundo das ideias onde reside a imutabilidade onde as coisas não mudam mas há um mundo sensível que é o mundo das aparências onde as coisas mudam Platão divide a realidade em duas um mundo das ideias que não muda e um mundo sensível que muda então de certa forma ele concilia Heráclito e Parmênides Aristóteles não cria dois mundos mas ele cria ali uma ideia de ato e potência conforme eu já falei então o que nós temos nessa coisa o que nós temos nesse mundo perdão é o ato e a potência a coisa é em ato aquilo que ela é mas em potência ela é aquilo que ela não é a semente é em ato uma semente atualmente ela é uma semente mas em potência ela é em potência uma árvore ela é uma árvore em potencial é assim que Platão e Aristóteles vão unir mais tarde Heráclito e Parmênides Heráclito filósofo do movimento Parmênides filósofo da imutabilidade então é isso pessoal a gente se vê na próxima aula um grande abraço a todos nos vemos no próximo encontro